Estamos de volta com mais um episódio de ADVCast, eu aqui, Dom Cleto, e aqui ao meu lado, André Ramos, advogado, e hoje temos um convidado todo especial, o juiz federal Cleiton Ferreira, que é conhecido pelo seu perfil humano, tem um perfil no Instagram onde ele mostra o dia a dia da magistratura dele, com muita humanidade, simplicidade, e também é escritor, tem uns livros aí que a gente vai falar um pouco sobre isso também, Cleiton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cleiton, por participar, por me chamar, me convidar para participar do seu podcast aqui, é uma honra estar aqui, eu estou muito feliz, vamos ver o que é que a gente tem para falar, né? Ah, eu acho que a gente tem muito para falar, viu, Cleiton? Primeiramente, assim, a gente fala para esse universo jurídico, mas a gente também tem influenciado pessoas de outras áreas que assistem a gente, gostam do nosso conteúdo, e o que o pessoal quer ver é esse lado humano da figura que vem aqui, seja da advocacia, seja da magistratura, né, e de outras carreiras, e assim, a gente te convidou porque você é conhecido por ser um juiz federal muito humano, principalmente quando você mostra ali o teu dia a dia na justiça previdenciária, vamos dizer, que é um pessoal que mais precisa, um pessoal, muitas vezes, trabalhador rural, né, e assim, mas o que é que a turma quer saber também? Pô, como é que você chegou até aí, de onde é que você é, quem é o Cleiton? Porque, assim, você fica conhecido, mas tem muitas coisas do teu caminho que as pessoas não conhecem, principalmente hoje na era digital, que a gente vê mais aquela informação do momento, né, tipo, pô, gostei do conteúdo desse cara, gostei desse vídeo, mas quem é ele, de onde ele vem, como foi que ele chegou até aqui, então é isso que a gente, a gente quer saber, né, assim, um pouco de onde é que você vem, como foi que se deu essa escolha pelo direito, eu vi que você tem uns vídeos ali que você conta algumas coisas que você fazia antes de entrar para esse mundo jurídico aí, umas mudanças de imóveis e tal, então, é o que a gente quer saber, né? É, eu costumo dizer que eu fui sempre uma metamorfose ambulante, agora parou, agora, né, cheguei no canto que eu estou muito realizado, mas, assim, desde jovem era muito inquieto com as coisas, então eu vim para aqui, eu sempre fui de Arapiraca, aí vim para Maceió, tentei vestibular de medicina, fazia um curso de redação com o Porfírio, que fica ali atrás do Fórum do Barro Duro, aí ia para lá quase toda quarta-feira, não consegui medicina, aí voltei para Arapiraca, fiz uma faculdade de biologia, aí também não deu certo, ensinei na quinta série até a quinta, quinta, sexta, sétima e oitava série, na época era a oitava série, dava aula de ciências, mas aí foram acontecendo, acontecendo, nessa época também, antes de ser professor, trabalhava com o meu pai, que lá em Arapiraca ele tem uma, a família tem uma empresa, tem um ramo de imóveis, e nessa época a minha primeira filha nasceu, e aí ele disse, pronto, agora acabou, acabou o seu tempo de não fazer nada, vamos trabalhar, e aí eu tive que trabalhar com ele, e ele sempre muito assim, do tempo dele, disse, olha, vai começar varrendo o chão, nessas palavras assim, desse jeito não, mas ele disse, olha, você tem que saber fazer tudo o que tem, e começar a varrer o chão, e aí eu comecei entregando móveis, tirei a habilitação, dirigi um arranjo de 99, daquelas da Argentina, que tem um pedacinho da porta assim, e quando dizia assim, olha, tem móvel para Maceió, eu dizia, meu Deus do céu, um prédio, e tinha que trazer móvel na cabeça, para subir pelas escadas, que não dava no elevador, então assim, o Jéssico que trabalhou comigo lá, que virou meu amigo, era também entregador, e aí a gente colocava os móveis, trazia, fazia entrega, montava, montava tudo isso aqui, montava móvel, entregava, fazia móvel também lá, móvel planejado, isso na minha juventude. Ou seja, você fabricava, transportava e montava. Montava. Eu não sei se você lembra, tem aquelas mesas que tem uns vidros? Tem. De 15? Eu subia com aqueles vidros, não sei como eu não tive uma hérnia, tanto de escada que eu subi com vidro de 15, eu e ele assim, dobrando as escadas dos prédios aqui de Maceió. Aí eu disse, eu não quero isso não para a minha vida, pelo amor de Deus. E aí fui, né? Aí surgiu a oportunidade do Correio. Aí as coisas começaram a ficar sérias aí. Foi um concurso do Correio, tinha 10 vagas. Aí eu fiquei em décimo. Aí o décimo pega o pior lugar. E o pior, não sei se você conhece Arapiraca, né? Arapiraca tem um lugar lá que é o Manuel Teles. Que eu ouvi falar. Pronto, é uma região assim bem, né? De comunidade, muito carente. Então, é muita ladeira. Distante. Não é tão distante assim, porque fica ali perto da Perucaba. Certo. Do lago da Perucaba. Mas muito, muito, muito perigoso. Do ponto de vista da segurança, de a pessoa estar andando lá. E aí tem muita ladeira. Ladeira, ladeira. E disse assim, olha. Sobrou esse para você. Aí você passou para quê? Para carteiro? Carteiro. Carteiro. Aí deixei de entregar a morte para entregar a carta. É, ele entregava a carta. Tinha que distribuir, separar as cartas por rua. Decora o número. Todo carteiro decora o número da casa, da rua toda, assim. A gente tinha que decorar. Tanto fazer todo dia, né? Fazendo, fazendo. Separava as cartas de manhã à tarde. Entregar. Mas nem ferro aguenta só chuva. É. E aí eu também inquieto. Isso não dá para mim. Entregando, entregando carta, aquela na bicicleta, subindo, ladeira, descendo. Aí apareceu. Aí eu comecei a fazer o curso de Direito. Por quê? Porque era o que oferecia na cidade. Era a Piraca. O Sesmac. Estava todo mundo fazendo. Vou fazer. Existia de Biologia. Não queria outra coisa. Não queria também sair. Não podia sair de lá. Trabalhava lá como carteiro. Aí, quando foi ser carteiro, você abandonou o negócio dos móveis. Abandonei. Da família. Ficou só sendo carteiro. É. E fazendo Direito. É. Nessa época, eu era tão viciado também em filme. Assisti filme, locadora. Tem uma locadora lá em Arapira, que era Toque Vídeo, que eu reservava o filme com uma semana de antecedência. Aí me inventei de colocar uma locadora com minha mãe. Entrei no correio e disse, eu vou ser carteiro empreendedor. Aí coloquei a locadora também. Mas era uma coisa que ela tomava de conta. Acabou que ela quebrou, que ela não queria colocar DVD pirata. Aí veio a pirataria. Ela pagava 100 conto no DVD. Os caras botaram por 15 reais na esquina lá. Aí não deu certo. Eu também estava no correio envolvido. Mas, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu trabalhava. E assim, eu ficava até muito tarde trabalhando. Quando eu chegava do distrito, eram seis, sete horas, no correio, para dar baixa nas coisas que não tinham sido entregues, devolvidas. Quando eu chegava na faculdade, era oito horas da noite. Chegava na última aula. Os caras diziam, oxe, esse cara, quem é esse doido aqui? Chegava, dizia presente e ia para casa dormir. Cansado, morto. E aí surgiu a oportunidade do estágio da Justiça Federal, que é muito importante. Esse estágio da Justiça Federal, tem o Brasil inteiro, dá uma bolsa, é uma bolsa até com recursos, tem auxílio de alimentação, transporte. Era metade do que eu ganhava no correio. Aí eu disse, pai, é o seguinte, se eu passar, o senhor paga a faculdade, porque eu vou cair na metade aqui. Aí disse, e o correio? Eu disse, não, eu vou pedir, eu vou sair. Aí ele, rapaz, vou. Beleza. Aí eu disse, eu quero a garantia, vou falar com a mãe. Se ela disser que vai, eu não vá, fale com ela. Eu falei com ela, ela não... Pai e mãe, faz tudo. Aí passei e pedi a exoneração do correio. Emprego Federal, meu Deus, você é maluco. Não, mas eu estou agora com essa bolsa, são dois anos de estágio. Estagiei com o doutor Rubens. Doutor Rubens Canuto. Foi. Foi nosso professor da pós-graduação. Pronto. Gente boa demais. Foi o estagiário dele. Estagiário dele, estagiário do doutor Vitor Roberto, que foi para o TRF2. E foi muito bom o estágio. Aí eu aprendi demais. Agora eu cheguei zerado, sabe? Eu não sei como eu passei naquela prova. Eram quatro vagas. Eu fiquei em quarto no estágio. Vim fazer a prova oral aqui. Fiz a prova oral do doutor Rubens participando. Porque o estágio, ele faz a prova oral. Você tem a prova oral. Você vai fazer o estágio da Justiça Federal. Você vai fazer também uma prova oral. É simples, né? Você só quer saber se o estagiário não era... Mas faz. E aí uns colegas meus saíram, foram abrindo as vagas e eu consegui entrar. Mas muito verde. Muito, muito... Estava começando na faculdade. Estava quase no final. Ah, no fim da faculdade. Era, mas zerado. Sabe o que é zerado? Não estudava. Era trabalhando no Correio. Aí, nessa época... Ah, eu entendi. Então, você fazia Correio e Faculdade e saiu do Correio quando pegou o estágio. Já no final da faculdade. Foi. Entendi. Pedia demissão, né? Era emprego. Chau e benção. O pessoal lá... Ah, vai fazer isso, meu avô. Aí, nessa época, que eu vi que o estágio estava acabando, eu disse, agora eu tenho que começar a estudar. Agora tem que... E o que aconteceu? Em determinado momento, eu com um filho, pequeno, tudo, o doutor Rubens. Eu vou dizer que porque, assim, foi uma virada na minha vida. Ele pegou uma minuta minha que eu tinha errado na carreira, na correria. Estagiário se liga. Às vezes, um erro de um estagiário desse... Olha, ele só assina, 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 assina. Lá ele pegou uma minuta de um processo que eu fiz um processo errado. Ele ia assinar, ia colocar no processo lá, né? Aí ele colocou um recadinho. Olha que decisão genuína. Não falou nada do processo. Isso para o pessoal da assessoria, porque eles têm que ficar observando o trabalho do estagiário. Quando eu cheguei, que eu chegava cedo, eu vi aquilo. Aí, meu Deus do céu. Aí, resolvi, ajeitei tudo. Falei para o André. Não sei nem se ele lembra de mim. Eu acho que sim, né? Que era o servidor lá. Aí eu disse... Aí, depois, ele veio falar. Olha, vai ter que melhorar, porque a situação está difícil. Eu estava com três meses. Estava pensando em encerrar ou não renovar o seu estágio. E aí? Como é que faz? Aí foi quando eu comecei a estudar com força mesmo. Era só meio horário. O resto do horário era estudando, 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 estudando. E isso foi onde eu entrei de cabeça no mundo jurídico. Porque eu estudei tanto que, antes de acabar o estágio, um escritório de advocacia de Arapiraca, um advogado, viu o trabalho e disse que eu queria você estagiando aqui. E eu cubro a bolsa. E eu fui. E entrei no escritório. E, pouco tempo depois, teve a prova da UAB. Eu ainda estava na faculdade, fiz a prova, passei ainda na faculdade e continuei no escritório. Trabalhando, já trabalhando, não mais estagiando, ganhando dinheiro como advogado. Aí começou a minha vida na advocacia em 2010. Foi assim. Começou tudo. E eu disse, não. Com relação à faculdade, ok, tudo está certo. Eu não vou ficar dando certo. Uma hora ou outra, ganhava um dinheiro, queria empreender, queria colocar. Só levei prejuízo. Coloquei duas lojas, quebrou. Loja de roupa, viajava. Mas coisa passageira. A pessoa pega o dinheiro, não sabe o que fazer. Mas advogando. Ganhando dinheiro com a advocacia. Vivendo ali de diária. Levando cotovelado de magistrado, em audiência. Não sei. A situação. Tudo isso que a gente vê. Você advogou mais em que área? Lá em Arapiraca era tudo. Lá em Arapiraca não tem... Era clínico geral. Tem um episódio que o senhor fala no seu Instagram, que um juiz batia na mesa, que todo mundo ficava ferrado. Eu queria que o senhor lembrasse isso. Eu não posso dizer o nome, né? Mas eu vou contar, porque eu gosto de contar demais essa história. Quer café? Pode colocar aqui. Toma com açúcar, com adoçante puro. Com açúcar. Aí tem que pegar lá, boizão. Um açuquinha lá. É a audiência trabalhista. Trabalhista? Ele chegou lá em Arapiraca e aí... Só a tua açúcar. Agora trabalhava, viu? É a goção disso. Açúcar lá também. Trabalhava. Ele fazia 60 audiências por dia, trabalhista, na época. Agora chegava lá às 7 horas da manhã. Aí começava. Sentava lá. Aí começava nas audiências. E assim, ele criou uma forma de conduzir o trabalho. A toca de cacho. Que tinha advogadas que choravam. Saíam da audiência chorando. Ixi maria. Era chorando. Não era um juiz, era um petebol, né? Chorando, sabe? E assim, episódios com advogados. Engraçado. Advogados tradicionais. Até daqui de Maceió, que foram pra lá. Ele começou a ter um embate e o advogado... Porque é diferente, sabe? A gente tá do lado de cá da magistratura. Vou dizer isso porque eu sei que tem muitos que sabem que é assim, que funciona. Quando um advogado que tá ali na frente é alguém que tem um certo prestígio, uma carreira, uma experiência... O juiz pensa duas vezes antes de... E ele era desse magistrado que chegava nessa situação. Trabalhava muito, 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 muito mesmo. Mas, assim, infelizmente, enquanto eu, como advogado, eu vi essas situações, que era brutalidade imensa. Comigo já fez, né? Teve uma hora lá que a testemunha disse que a gente negou o vínculo de um processo, de uma relação de emprego. Aí ele disse... Tem alguém mentindo aqui. Se ela tá dizendo que tem um vínculo e vocês estão dizendo que não, tem alguém mentindo. O que é que o mentiroso merece? Aí tinha 30 pessoas na sala assim. Aí você ia perguntando de uma por uma. O que é que o mentiroso merece? O que é que o mentiroso merece? Se cada um que ou ficava calado ou passava, até chegar para o meu colega que estava do meu lado, né? Antes de mim. O que é que o mentiroso merece? Aí, muito firme, disse... Excelência, merece que a sentença seja justa e agora seja prolatada nos altos, da forma correta. E não dessa forma. Expondo as partes e... Aí ele parou. Aí ele viu. Porque, veja, uma pessoa que tem consciência sabe quando tá errando. Sabe. Sabe. Aí ele... Pronto, aí correu o resto da audiência normal, não teve mais. Mas, assim, quando tinha advogado, principalmente advogadas, que já chegavam nervosas, né? E a situação... Perdi o controle da situação, não consegui falar. Aí ele... Era um óleozinho de peroba, né? Na verdade, eu não sei se... Eu já vi várias vezes, eu não sei se era um adoçante ou era um óleo de peroba, mas ele dizia que... Porque parece um óleo de peroba e um adoçante, né? Mas ele falava que ia passar um óleo de peroba na cara dos mentirosos, das audiências. Aquilo me traumatizou. Me traumatizou mesmo. Até hoje eu penso assim, rapaz. Aquilo é um referencial negativo. Ou seja, eu jamais posso ser desse jeito. Isso. O magistrado não deve ser assim. Porque existem os referenciais positivos, tipo... Pô, eu queria ser igual a esse cara. E existe o negativo, que você olha e diz... Pô, esse é o exemplo de não ser. Existe muita gente assim, em todo o ramo, na advocacia, no comércio, na medicina, em tudo. Artistas que são assim e magistrados. E assim, são magistrados de outra época. Você vê os tribunais mudaram. A concepção dos tribunais mudou de vários anos pra cá. com programas educativos, com integração entre as carreiras, né? A advocacia com o Ministério Público, com a defensoria, com a magistratura. Enfim, uma troca de experiência, né? De vivências. Eu acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido. É difícil você ver um juiz cavalo do cão hoje em dia, né? Não é ter uns cavalo do cão, né? É. O cara que faz audiência com arma na mesa, né? É, tinha. Eu já fiz audiência com o juiz no interior. Esse juiz, ele é ameaçado, é? É, não, doutor. É porque ele anda armado mesmo assim e tira e põe em cima da mesa. Eu disse, porra, as partes, bicho. Como é que se sente na audiência? Uf! Né? Uma senhorinha lá do interior. Como é que se sente na mesa com o juizão lá com a pá? Com a arma em cima da mesa, né? Hoje não existe mais isso. É. E para isso tem um curso de formação de juízes, né? Que aí ajuda, né? É essencial. É essencial. Foi um divisor de águas para mim. Esse livro eu dediquei ao idealizador do curso, que era o desembargador do primeiro... Ele faleceu, né? Na época, antes um pouco da pandemia. Eládio. Eládio era desembargador do TRF da quarta região. Foi o idealizador, assim, da Infam. Porque a Infam, Escola Nacional de Formação de Magistrados, tem um módulo em todo curso de formação que é exatamente isso. As questões de gênero, a questão da humanidade do juiz, o tratamento das partes, né? Para evitar que isso aconteça. E ele estava à frente. E eu tive o privilégio e a oportunidade, na época, estava no Rio de Janeiro, no meu curso de formação, de estudar com ele. Ele coordenando o curso, uma semana, que é a Semana Nacional da Escola da Magistratura. Deixa eu ver se lembra? É. Cleiton Ferreira, Martelada da Justiça, Duralex, Sedlex. A lei é dura, mas é a lei, né? Esses são os outros que eu escrevi, né? Porque esse daí é o romance jurídico que eu escrevi. Certo, né? Que é um pouco da minha experiência, quando eu estava no Rio de Janeiro, como magistrado. Tem muitas coisas, referências que eu tirei da parte previdenciária, está tudo aí. Sabe o que é que a minha avó faz? A minha avó é viva, tem 101 anos, vai fazer 102. Quando ela ganhava um livro, ela abria assim, aleatoriamente lia. Por exemplo, aqui agora. A testemunha não tem a obrigação de responder. Saltou de lá a procuradora do trabalho. Isso é desumano. Nós temos a certidão de óbito à causa da morte. Então, esse aqui, Martelado da Justiça, é um romance. É um romance, é. Conta a história de um juiz federal que está passando por uma crise de meia-idade, seus 50 anos, passou 25 anos da carreira. Aí chega um momento que ele não sabe se o que ele fez na vida foi importante ou não. E aí resolve ser um Don Quixote. Porque o Don Quixote é um velho que quer ser um cavaleiro, lutar contra dragões, morrer de vento. E aí ele vai bater de frente com esse sistema injusto, que a Justiça tenta, na sua maneira, deixar menos injusto, mas ele vai fazer pelos meios que ele acha que pode ser correto e acaba criando consequências inimagináveis. Certo. E quem quiser comprar o livro, como é que faz? Aqui, no site da Amazon, esse daqui, porque é o seguinte, como é que funciona? Todos os meus livros estão no site da Amazon. Só é colocar lá Cleiton Ferreira com K. Eu estava até brincando que se colocar KL, já aparece meu nome lá na pesquisa, na barra da Amazon. Do Amazon? É, porque tem tanta gente comprando os livros, né? Porque eu falo dos meus livros, não está até concorrendo a um prêmio. E se você colocar, vai aparecer todos eles, inclusive esse, para e-book do Kindle. Você baixa e lê pelo celular. É pequenininho ele aqui, a letra está grande, mas ele pequeno, dá para... E físico, o que é que acontece? Eu deixei ele hospedado num site de impressão por demanda, porque isso é uma autopublicação, não tem editora. Eu vou mesmo, coloco lá, e aí a pessoa entra no site, pede, eles vão imprimir, para depois enviar para a casa da pessoa. Aí, é no site da WeClap, tem no meu site também, www.cleitonferreira.com, aí está lá. São as únicas coisas que eu ponho assim, à disposição para quem quiser comprar. E ainda tem mais. Na Amazon, todos eles estão por dois reais. Eu até brinco, porque o Jeff Bezos não deixa menos. Tem que deixar um valor lá. Aí eu digo, não, não, deu dois reais dele que ele quer. E esses daqui têm o valor, mas só é o valor do custo da produção do livro e do envio. Porque a gente coloca lá um valor simbólico de um real, uns cinquenta centavos, algum valor assim. Aí está por trinta e pouco. Mas, assim, não ganho nada. Eu faço questão de frisar isso, para deixar bem claro, que é a atividade literária que me completa. E por isso que eu tenho esse Instagram também. Mas quem quiser ter o acesso rápido, é só ir na Amazon. E achar tudo lá. E aí botou na lupinha da Amazon, KL já aparece, e Cleiton Ferreira. É, KL é, Cleiton Ferreira está lá e pronto. Aí fora esse da martelada da justiça, tem mais qual? Olha, tem um que é experimental, que é As Alagoas de Sangue. Esse é interessante. O que aconteceu? Eu tenho um conhecido que passou muito tempo trabalhando comigo. Eu vou reservar o nome dele, mas também lá com o meu pai. E ele contava muitas histórias. Histórias do sertão daqui, que a gente conhece, de Alagoas. E eu ficava maravilhado com aquilo. E muitas histórias, infelizmente, que tem, assim, que a violência atravessa por elas. A violência entre famílias, casas, casos. E aí eu comecei a pensar... Aquilo tudo eu guardei e fiz um livro experimental de uma experiência que eu tive com o Grande Sertão Veredas, que, para mim, é o melhor romance, que é um dos melhores, porque pode ser que eu seja injusto com outros. que é o do Riobaldo, que conta uma história de um jagunço em jagunço. E é um romance experimental. Por quê? Porque não tem capítulo. É só ele contando. Aí, esse As Alagoas de Sangue, eu gostei tanto de escrever ele que eu fiz como se fosse um vídeo... um videolivro. Eu coloquei um óculos... Tem no YouTube. É, coloquei um chapéu de couro e começo a ler o livro. Na verdade, eu estou narrando, mas interpretando ali aquele personagem que está falando. Então, quem quiser assistir e ouvir As Alagoas de Sangue, está no YouTube. Está no YouTube, é. E no próprio site, porque o site é o cleitonferreira.com, é um site que eu coloco tudo. Coloco link de livro, link de livro físico, link dos vídeos do YouTube. Então, toda a tua produção está lá. Está lá, é. A minha rede social é voltada para 100%, 99% para... Produção literária. Literária, é. E aí tem esse, As Alagoas de Sangue, que é essa saga desse ex-pistoleiro, vou colocar assim, que conta a história dele para um homem, que, na verdade, é a pessoa que está lendo. Ele começa a contar como se fosse assim. Olha, aconteceu, a minha vida foi assim e tal. Senta aí e toma um cafezinho que eu vou começar a contar a minha história. E conta. Tem um projeto meu, que é o meu projeto de vida, que é Crônicas de um Mentiroso, que é a história de um senhor que abandonou a família, quer retornar para a filha que não conhece ele, mas que ele não sabe como dizer que ela é a filha dele. e ela está no interior, de um lugar do interior do Brasil. E ele chega e diz assim, vou escrever um romance. E nesse romance eu vou contar tudo o que aconteceu até chegar nesse momento. E o romance começa em 1925, quando ele era jovem, e teve um... uma paquerazinha com a Dadá que o Curisco raptou. E nesse momento, nesse episódio que o Curisco rapita a Dadá, ele entra para a coluna Prestes, foge também e entra para a coluna Prestes. Eu tive uma licença poética, porque não é bem assim que a história acontece, a época do ano. Mas eu coloquei na época que a coluna Prestes estava passando pelo Nordeste, pela Bahia, ele foge. E aí a saga começa de 1925, um romance histórico, ficcional histórico, da coluna Prestes, Revolução de 30, Revolução de 32, Intentona Comunista, o golpe que tentaram no Rio de Janeiro, em 1935. Aí depois, quando o Brasil, o Estado Novo, quando Getúlio Vargas dá o golpe, o Brasil e a Alemanha nas relações, quando Hitler assume lá, antes da guerra começar, quando as relações caem, aí ele vai para a Europa, e aí o romance vai, acompanha todo esse período, de 1925 até 1983, que foi o ano que eu nasci, que já é na redemocratização, que é o momento que ele está contando, escrevendo o livro. Esse eu estou ainda no início, vamos dizer, 30%, escrevo, narro, é o meu... Será isso que eu ia perguntar? assim, se tu narrava também para poder armazenar, né? Narro, narro, faço o audiolivro desse. Porque nem toda hora, assim, quando você tem uma grande ideia, eita, se eu puder ir para o livro, você está disponível para escrever, então hoje... Não, mas a narração que eu faço é de audiolivro. É audiolivro, eu pego aqui assim, e transformo, por exemplo, essa é a história de um juiz e a lei. Aí começa, né? A lei que muitos, principalmente os mais humildes e desfavorecidos... Que nem uma rádio novela, tá ligado? É, rádio novela, é, exatamente. Então tem um microfone desse em casa, um hold também, fácil, tem um estúdio, um mini estúdio, e tem os livros, os audiolivros lá, todos eles, é hospedado, tudo de graça, a audiolivro é de graça, aí o pessoal já não... Ah, pô, vamos começar a ouvir esses audiolivros aí, né, André? É só lá no YouTube, é? Não, é no site, é no site, tem no Spotify, tem no... Porque é podcast, né? Ele está hospedado no podcast. No Google Podcast, no Apple Podcast. Doutor Clicto, voltando ao tempo que o senhor era advogado, né, que o senhor, acho que o senhor também concorda com a gente, que esse tempo, 10 anos, foi como advogado? Foi. 10 anos foi? Como advogado. Esses 10 anos foram importantes para o senhor ver com mais humanidade o juridicionado, né, de certa forma, tendo em vista que, até que mesmo no Advocast, tem um advogado famoso, que é o doutor Raimundo Palmeira, Raimundo Palmeira, falou que o pior juiz era o juiz concurseiro, que não tinha a vivência de mundo, né? E os 10 anos que o senhor passou na Advocacia... O pior juiz, que ele fala assim, o pior juiz é o juiz concurseiro. É verdade, é verdade. Eu encontrei o doutor Raimundo quando eu recebi a minha notícia de que eu não tinha passado como juiz daqui, do estado de Alagoas, em 2015, a segunda fase. Do TJ L. Sim. Eu fui ver o resultado lá, no tribunal, a minha nota foi péssima, na nota de civil. Eu saí, estava com outro advogado amigo também, aí a gente encontrou, ele estava lá fora, ele contou a história dele, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu não ter passado no concurso da Polícia Civil, não sei o que, aquela coisa toda. Então, eu me lembrei dele, e até hoje eu lembro desse momento. Mas, voltando ao que você estava dizendo, esses 10 anos, não tem dúvida, não tenha dúvida de que a advocacia, e aqui eu quero fazer ao mesmo tempo uma sugestão, é uma ideia minha, uma proposição. Eu sei que tem muitos servidores públicos, analistas, técnicos, que vão dizer assim, não, pelo amor de Deus, três anos de atividade jurídica já é demais, três, dois, eu nem me lembro, porque eu também não lembro. São três, três anos. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, esse adendo, esse propô, mostrar que eu acho que deveria ser mais. E uma atividade jurídica real. Não é só pegar um token para um escritório de um colega, não. É audiência. Audiência, e tem que ser, qual é a matéria? É juiz do trabalho? É audiência trabalhista. Ah, é juiz federal? Audiência previdenciária. O advogado teria, o candidato tinha que participar da advocacia da área do concurso que ele está prestando. Sustentação oral. Tem que ter isso. Eu acho, sabe? Eu, 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 porque assim, porque não é nada contra, como eu disse, aos servidores, mas quando você vive a experiência de uma advocacia sofrível, de uma advocacia difícil, está ficando pior e vai ficar pior, vai ficar pior, vou dizer, até olhando para a câmera. Quando a pessoa vive isso e passa para o outro lado, antes de dar a canetada, pensa duas vezes. Antes de ouvir o advogado despachar, na tela ou na frente, pensa duas vezes em pensar em outra coisa enquanto a pessoa está falando. Eu lembro. Quando um advogado senta na minha frente para dizer, excelência, esse caso aqui é assim, 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 está com o servidor do lado, e eu começo a ouvir, eu me lembro quando eu fazia isso, que eu sentava, que eu consegui um abre-as-corpos uma vez, que eu vim até aqui no TJ, falei com o desembargador, ele me atendeu, eu disse, excelência, me perdoe-se, porque eu não trouxe memorial, ele disse, não, não tem problema, não, me diga aí, qual é? Aí eu disse, olha, a situação foi essa, tal, a décima sétima fez isso, e não sei o que, não sei o que, aí ele, não, está certo, e deu certo, foi a única liminar que eu consegui, um abre-as-corpos na época, mas consegui, por conta da autívio de um desembargador, que permitiu que eu entrasse e eu visse, então eu levo isso para a minha vida, então o juiz tem que ter, pelo menos, tentado alguma vez na vida, falar com o juiz para ele ver como é. A gente vê, sabe o que, muitas vezes, você vai fazer uma sustentação oral, uma dica preciosa que eu dou para o advogado, para a advogada, cara, saiba o nome dos desembargadores, que às vezes você vai ver que durante a sua sustentação tem um que vai voar, vai pegar o celular, ou vai estar conversando com um servidor, um assessor do lado, e aí você tem que dar uma chamada de efeito, tipo, pô, isso foi um absurdo o desembargador, fulano, e chama o nome do cara, porque é isso que acontece hoje, se dispersa com muita facilidade, você vê, quando a gente fala essa coisa do que o pior juízo é o concurseiro, não é só também a vivência da advocacia, mas a vivência de vida, de mundo, o cara que passou, cada um de nós tem uma história, tem um drama, ah não, fulano é filho de rico e tal, nunca trabalhou, é, mas tipo, tinha mãe na cama, ou que ele cuidava dela, ou enfim, a pessoa tem que ter uma história, um drama de vida para poder cuidar da vida do outro, porque o que a gente faz, nós na advocacia, você na magistratura, é cuidar da vida dos outros, e se a gente não tiver vivência, não tiver experiência, não tiver a mínima bagagem que seja, a gente como advogado vai tratar o bem jurídico do outro, sem dar importância, como se fosse uma coisa qualquer, um mero trabalho, né, e você como magistrado vai ter que tomar uma decisão que não é uma coisa fácil, mas que se você não tiver um coração humano, uma mente sensível, se você não, não souber fazer essa entrega, você vai tomar também uma decisão de forma mecânica, sem, sem buscar ver o impacto dessa decisão, buscar ver as pessoas que precisam, como você falou agora, pô, eu me coloco no lugar do advogado que vem despachar comigo, né, porque você já passou por aquilo, então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade para atuar, cada um na sua carreira, mas a gente tem que ter essa sensibilidade. É, exatamente isso, eu, eu hoje tenho um cuidado especial com ações de medicamento, e ações que tenham pessoas em situação de extrema vulnerabilidade pela debilidade da saúde ou alguma outra vulnerabilidade. Social. É, eu tenho muito esse cuidado, porque imagina, quando faltou tudo para a pessoa, faltou escola, faltou família, faltou estado, faltou saúde, faltou tudo, é a pessoa vai atrás de um advogado, muitas vezes que só vai receber ali o retroativo, não está fazendo tudo de graça, né, e bate na frente, na porta do judiciário, né, e ali o judiciário fecha a porta, aquela pessoa não tem mais nada, acabou-se. O que é que passa por dentro dessa pessoa? Ela imagina o quê? O que será que, é, eu costumo comparar com a situação assim, quando a pessoa perde a fé, e eu já falei isso nos meus vídeos, das vezes que eu já perdi a fé, quando eu me vi assim, será que Deus existe? Uma pessoa, que acontece isso com uma pessoa, que ela, e às vezes ela tem tanta certeza que ela tem o direito, ou imagina que tenha, que ela, ela chega a duvidar, e agora, vou pedir a quem? Né? Então, esse é o cuidado. Às vezes, não tem o direito, não vou dizer aqui que tem que, né? É, 100% é procedente. É, mas, só vai saber se não tem, se tiver cuidado, se analisar com cuidado. E aqui, eu vou chamar atenção já para um problema estrutural, que é a quantidade de processos. Eu conversei com um advogado, uma vez fiz uma live com uma advogada da Bahia, do TRF1, ela disse que tem uma vara lá com 40 mil processos. A minha tem 4 mil, impropriar, acho que pouco mais ou pouco menos, 40 mil, fica, assim, do juizado especial com o juizado especial adjunto, é muito difícil ter esse, então, aí eu já faço um disclaimer para um colega meu que está lá, ele pode ser um juiz, ele pode ser uma máquina, um anjo, o juiz mais humano que existe, ele não vai conseguir. Não vai dar conta, ele pode ser o mais trabalhador, ele pode ser mais tudo. Não vai, não vai. Infelizmente. Enquanto ele vai fazendo, a demanda vai chegando mais. E outros, aí pessoas vão morrendo na filha da audiência, acontece, eu recebo a audiência, aí entra só a filha, o filho, mas o senhor quer que aconteceu, senão, é habilitação, porque a parte morreu. Aí eu boto a mão na cabeça, assim, meu Deus do céu. E eu cheguei agora, não aconteceu, assim, eu não peguei o processo do princípio até aquele momento, mas fico imaginando, já pensou, como é que não é? A pessoa falecer sem sentir o gosto de repente, ver o seu direito reconhecido. Não deu tempo, por conta da quantidade de processo, por conta da litigância aumentada por uma política ou outra, pública, talvez do INSS, a falta, a diminuição de servidores públicos, isso é importante demais, mais concurso, ou então mais investimento em tecnologia, em que, pese a inteligência artificial, que tem o INSS, um benefício, eu li uma notícia agora, um benefício é negado em seis minutos. Ou seis segundos. É a máquina. A inteligência artificial está complicada com relação ao INSS. Processo que dá para ser procedente em menos de dois minutos realmente já é negado. Complicado. Tem isso também. Para o bem e para o mal. E aí vai abarrotar a justiça. O senhor falou um conteúdo interessante com relação à situação dos juros e dos fundados que acabam falecendo no meio do caminho. Eu já tive caso, eu atuo aqui em Maceió, para evidenciar no interior, no sertão, em Piranhas. Piranhas e aquelas redondeiras. Eu tive clientes que infelizmente teve uma cliente minha, tinha diabetes, etc. E já era para estar recebendo louça. 67 anos, procure o judiciário da competência. Demonstrei que ela estava com necessidade realmente. Dois meses depois veio a falecer. E para a família, o INSS já tinha negado ela há dois anos. Dois anos que ela procurou o INSS e o INSS negou. Dois anos, um ano. Então, como é que fica para a família? Aquela pessoa que lutou no campo, agricultor, tentou realmente se aposentar como rural. Não conseguiu, porque infelizmente tem a coisa julgada. Infelizmente, também tem a questão dos alguns advogados que não sabem agir corretamente com relação ao processo. Infelizmente, coisa julgada não vai ter como reverter. Não tem as provas adequadas para poder realmente comprovar que a pessoa realmente era agricultor. o senhor sabe sendo um juiz humano tem que ter o mínimo de prova material para poder conceder. Infelizmente, veio a cliente desfalecer. Mas, como posso dizer, o senhor contrato que o senhor vem mostrando nos vídeos, etc. Queríamos nós ter mais juízes como o senhor aqui em Alagoas. Tem muitos juízes bons. Sendo sinceros, tem muitos juízes que atuam em várias comarcas, em várias varas, tanto em estado como em federal, muitos bons. Um juiz que eu gosto muito de lembrar sempre é o doutor Sandro Augusto. Minha primeira audiência em Pilar, o doutor Sandro Augusto chamou um processo de adoção, chamou as partes, o advogado, o promotor, para discutir a melhor forma de desvestação. Outro juiz não, impor o direito dele em que ele... O senhor passou por aqui também, você viu? Eu vi também. É um juiz. Muito gente boa. Fiz audiência na 17ª com ele. Tranquilo, a audiência. A audiência que era para sair... Pegar fogo, né? Que nem o Graciliano Ramo diz no São Bernardo, fazer o contrato com armas engatilhadas. Era para fazer as audiências com as armas engatilhadas, mas não, foi muito tranquilo a audiência com ele. Ele é muito sossegado, muito tranquilo. Agora, a gente tem melhorado muito, assim, eu acho que... A magistratura, eu falo assim, que o juiz, a juíza, ele é um produto do povo, né? Isso é interessante, você vê as diferenças, né? Por exemplo, tem uma comarca aqui que é super importante para a gente, comarca estadual, mas que a gente vai... Eu já percebi que a juíza está ali, tipo, passando o tempo e se preparando para fazer outro concurso que ela nem olha na tua cara. Você é advogado e chega lá com a matéria relevantíssima, entendeu? Pois não, doutor? Não, excelência, que esse caso está nos autos, então deixa um processo aí que eu vou analisar depois, tá? Aí o senhor pode finalizar que eu vou começar uma audiência. Isso sem nem olhar para você. Aí você faz uma leitura da figura e vê que, tipo, porra, ela está meio mal alimentada, está com um squeeze d'água direto só bebendo água, está com olheira. Meu irmão, essa menina está virando à noite estudando. Ela está cumprindo aquele trabalho porque ela está obrigada a cumprir, ela está trabalhando porque ela precisa se manter, ela está ali para dar outro pulo, para passar em outro lugar que ela quer, outro cargo que não é esse, entendesse? E por isso que ela está nessa, bicho, olha como é que ela está, pálida, com olheira, estressada, bebendo água com a garrafa porque não está nem levantando, ou seja, está cumprindo uma meta de água e olha o aspecto dela de cansada, porque ela está virando à noite estudando, aí você, eu sou muito analítico, assim, de cenários, de pessoas, sabe? Aí o meu colega Cléter, ele disse, não, vamos lá e depois a gente vem com mais calma e tal, a juíza aí está meio agoniada, deve estar cheia de audiência e no caminho eu vim falando isso para o colega, eu não sei se você percebeu, mas o perfil daquela pessoa que estava ali como magistrada é esse. É de passagem, né? É, e a gente não sabe também a história de vida dela, né? Mas ela está ali, cara, para ir para outro lugar, ela está ali porque ela é obrigada a dar aquele expediente, ela não está fazendo aquilo com o coração, talvez ela se encontre, eu quero muito que ela se encontre, porque acho que todo mundo precisa se encontrar nessa vida, né? E eu faço muito essas leituras, eu aprendi, tipo, quando você vai avançar, quando você precisa recuar, perfis mesmo de delegados, de magistrados, de promotores, de colegas, advogados, quando você vai sentar para tratar de uma composição, uma negociação de um processo, você vê a postura da pessoa narrativa, as opiniões, as exigências e tal, você tem que ler, saber ler tudo isso, senão você não avança na advocacia. E ali eu ia ficar pregando ali para aquelas vezes, não, ah doutora, tá, beleza, então obrigado, depois a senhora olhar aí nos atos, tchau, bom serviço, tal, tal, e vamos embora. Ficar ali insistindo, não dá, né? E a gente tem que saber fazer todo esse tipo de leitura. Mas assim, uma coisa que eu acho super interessante, eu acho que o Brasil todo eu acho interessante, é a forma com que você conduz as audiências. Você trata principalmente as pessoas mais simples, né? É. Tipo aquela senhorinha lá que ela falou alguma coisa com o advogado e você fala, como é eu não entendi, a senhora falou um negócio baixinho aí. Mas assim, eu digo direto, quem me vê lá vai me ver assim, daquele gente de todo canto, vocês estão vendo que quando eu cheguei é o mesmo jeito. O mesmo jeito. eu começo a me empolgar e fico assim, me espando, falo até às vezes do idioma deles, porque eu vivi muito perto do pessoal, assim, né? Com pessoas que falam daquela forma. Acho interessante, é um dialeto pra mim, não tem nada errado da pessoa. E aí, é conversar com a pessoa, né? E entro na conversa. Então, aí sai, não é uma atuação, não é uma coisa que tá... E o que é mais interessante de tudo isso é que eu tô impressionado com a... Repercussão. Foi. Porque eu não imaginava que... É, o que tu faz na realidade é como se fosse uma decodificação da linguagem, da justiça pro povo. pra que a pessoa entenda, né? Porque às vezes tem juiz que fala uma coisa, até advogado mesmo vai falar com a parte. Eu lembro que uma vez eu peguei um cliente português, o senhor. Até faleceu, o senhor Nuno, tá até ouvindo pra nós de presente ali. Aí o senhor Nuno chegou no escritório e tem um Ezequato lá da... no STJ pra ele atuar lá e tal. Aí eu chamei um advogado jovem, aí disse, eu vou dar uma oportunidade a esse garoto. Aí disse, olha, aparece aqui no escritório que tem um negócio de um português aqui pra você conversar com ele. Aí eu fiquei aqui preparando a procuração e tal, pro português levar pra senhora dele assinar e tal. E nisso os dois conversando e o advogado orientando o português. Tal, não sei o quê, porque o senhor tem que tomar essas precauções, porque senão vão ocorrer efeitos deletérios e tal. Aí o português falou, doutor Cleto, eu não estou a entender nada do que o doutor estar a falar. Aí eu disse, eu também não, senhor Nuno. Eu também não, somos dois, opa. Então, assim, acho que o público tem que entender a nossa linguagem. E quando você pega um público desses mais simples, você tem que falar de fato, como você falou, o idioma, o dialeto dele. Olha, isso aqui e tal, eu acho que aproxima a justiça das pessoas. que a pessoa tem um medo, eles vão fazer audiência, tem clientes que tremem, ficam nervosos, vão falar com o doutor juiz, e a linguagem que o senhor expõe na audiência deixa o funcionamento bem mais tranquilo. Queríamos nós aqui em Alagoas que tivessem mais juízes, tem, mas quer aprender isso ainda mais, para poder... Mas eu vou fazer um disclaimer para os meus colegas, é o meu jeito, entendeu? Eu não posso, eu respeito tanto, porque assim, eu sei que tem alguns que criticam, que acham que não pode ser desse jeito. Respeito profundamente cada um deles que pensa desse jeito. E não quero que isso se torne uma forma, a forma correta de se proceder. Não é uma atitude pedagógica, minha, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que se aproximar da parte assim, brincando, tirando resenha, dizendo coisa, assim, não, contando piada, não, não quero isso. Eu respeito a posição de cada colega que ele tem a independência para ele fazer o que ele precisa fazer para se convencer daquele caso. Por quê? Por que eu estou... Eu tenho que deixar isso claro? Porque pode ser que amanhã ou depois queiram dizer assim, não, agora todo mundo tem... Porque tem muita gente que fala isso. Era tão bom que nós tivéssemos 50 mil cleitos. Pelo amor de Deus, não pode, não existe. Vocês vão fazer, botar nas minhas costas uma... Está entendendo? Um peso tão grande que às vezes eu fico... Eu passo a ser como se fosse um constrangimento para um colega que é tímido, que é juiz topado, gente fina, mas é um cara tímido. Tímido, mas formal às vezes. Mas formal, mas é humano também, não tem uma pedra no lugar do coração. Eu conheço, eu sei como... É, a gente precisa entender que cada um tem a sua forma. É. Não é? Mas assim, quando as pessoas falam, a gente precisa uns cleitos mais aqui, trago um cleito para cá. Eu, é, beleza, obrigado e tal, mas fico sempre, sabe, nunca dizendo assim, olha, realmente, vamos fazer isso, vamos para o Infam, vamos fazer um curso para poder aprender a falar... Dialeto do... Dialeto do... do cara da roça, não é? Para chamar de rapaz, não sei o que, rapaz, rapaz, não, não faço isso. Eu piso em ovo nessa situação. É, cada um que faça o seu. Não é? Que, pelo menos, ouça a parte, dê oportunidade a ela, desmistifique aquela áurea, não é? Do capa preta. Porque sabe o que foi que aconteceu também? A internet trouxe para as pessoas. Um judiciário, até então, estava meio escondido, que só os advogados conheciam. A pandemia ficou bem... É, só os advogados e advogadas que conheciam os que dão tapa na mesa, os que colocam a pistola na mesa para poder fazer a audiência. E a pandemia e a audiência virtual parece que descortinou isso. Então, muitos casos, não dando aí o Instagram, TikTok, jornal, desses exemplos horríveis, entendeu? E aí, o que aconteceu? Tem até aquele rápido e devagar do Kahneman, que é o livro que fala sobre quando a gente tem um princípio da demanda, que é aquilo que a gente vê muito, 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 você acaba pegando a exceção... E transformando em uma regra. Tem gente que acha que não é exceção não, todo juiz é daquele jeito. Pera aí, calma. tem muitos, mas também não dá para tomar a parte como um todo. Exato. É uma minoria, assim, uma minoria esmagadora. É. É, uma exceção total. A gente que cresceu, eu sempre cresci num ambiente mais assim, porque eu morava, vizinho, a minha casa, eu tinha uma prima no interior, que era o cartório do único ofício. porque a minha cidade não tinha comarca, era termo de anadia. Então, a minha prima, que era do cartório, era imóvel, não sei o quê, e a serventia judicial. Então, tipo, o juiz ia lá. Aí eu, quem é esse homem? Não, é o juiz. Aí você via um cara normal que ia com a família e entrava lá e ficava despachando as coisas e tal. Aí eu começava a brincar com as crianças, que ficaram amigos, que não sei o quê. Então, a gente foi crescendo e foi vendo os juízes e foi se ambientando nesse ecossistema. E aí você vai vendo que essa coisa do mal juiz, do juiz arrogante, do juiz que bate na mesa, ele é uma gota d'água no oceano. É como você falou, com a velocidade da informação, as pessoas começaram a ver mais esses casos. Por quê? Porque esses casos vendem. A tragédia vende. Eita, mostra esse cara aí porque vai viralizar. Tipo, mostra o juiz que bateu boca com o segurança lá, o guarda de trânsito lá em Santos, lá em São Paulo. Vixe, aquilo rende, 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 rende. Mas aquilo é uma minoria que faz aquilo. Quanto o juiz que... Não, papai, nem fala que eu sou juiz. Eu vou dar o meu documento normal, vou passar na Blitz. vou dar normal aqui, todo mundo é normal. Então, o ruim é uma grande minoria. Não existe uma predominância do ruim. E tem gente que vai discordar de vocês. E tem gente que vai discordar, vai falar que todo juiz é turrão, que todo juiz é incompetente, que não sei o quê, ou que é corrupto, ou que é não sei o quê. todo mundo quer uma fagulha para criar um incêndio. Quando? Não é. Quase nada é assim. A gente conhece, porra, a gente que advoga conhece muito juiz, muito juiz, conhece o perfil de muito juiz. Tem juiz que você sentar com ele com cinco minutos você já sabe, com cinco minutos de conversa, você já sabe qual é o perfil do cara. E, infelizmente, a internet é isso hoje. E uma coisa também para poder deixar bem claro e separado. Uma coisa é o juiz que age da forma mais reservada, sigela, mais tímido e dá decisões, às vezes, controvertidas, às vezes, mais para um lado do que para o outro. Na trabalhista tem aquele mais pró-empregado, na previdência tem aquele mais pró-INSS ou pró-segurado, no tributário tem o pró-fazenda, tem tudo isso também que aí está dentro da independência de cada juiz. Porque não pode confundir isso com o fato do juiz ser um que dá tapa na mesa. Às vezes... Com caráter. É, exato. É a posição dele que a lei garante a independência. A gente vê muitas vezes assim, porra, o juiz fulano de tal, tão discreto, às vezes até tímido e tal, deu uma decisão, meu amigo, né? Que um brutamontes, aquele juiz mais... Não, não sei o que, que tal, o cara... Se não, aquele juizão lá ele daria uma decisão. Dá nada. O carinha mais calmo, mais tranquilo, deu uma decisão que disponibilizou um monte de coisa, afastou o sócio de empresa, fez um monte de... Cara, aquele cara é, aquele cara, todo quietinho, todo na dele, foi lá e tamme, deu uma canetada monstra, né? Então assim, por conta da independência, por conta do convencimento, eu acho que é isso, a magistratura, ela, como tudo, como a advocacia, tudo, ela está, tem avançado muito com o tempo, né? Com os recursos que a gente tem, com a informação que a gente tem. É a visibilidade que ganha, né? É. É, fica até difícil, por exemplo, falar sobre, assim, atuar só dentro do fórum. Não dá, as pessoas, elas querem saber, mais como é que foi aquele processo, o processo de decisão ocorreu. Não dá só pra, como antes, quando a gente não sabia nem como funcionava. O ISDF começou a filmar as sessões, ah, tem muito tempo, muito antes da pandemia, não é? É. Então, tem a TV, né? A TV, né? Então, assim, a velocidade da informação está mudando o comportamento das pessoas e o comportamento das pessoas está sendo levado pela influência desses casos que aparecem muito mais do que a normalidade e isso está causando nas pessoas um medo injustificado do juiz na hora de uma audiência. Esse é o meu diagnóstico. A pessoa que senta hoje na cadeira para ser réu ou testemunha, ele tem medo por conta da experiência que ele obteve em ver vários vídeos de juiz mandando prender testemunha, enfim. Me diz uma coisa, esses vídeos que você faz às vezes colhendo depoimento das pessoas, como é que você escolhe assim? Ah, para começar todos eles são públicos, então assim, tem um site lá, entra no processo, a pessoa pode pedir a gravação, vai sair tudo, todo mundo ali, nenhum segredo de justiça eu escolho, nem penal e nem de improbidade, eu também não, apesar de serem públicos, alguns, a maioria, eu também não escolho, porque ali tem a liberdade, às vezes, então eu não... E também para não passar uma imagem negativa, com certeza, porque às vezes como está tramitando, o fato da pessoa responder já é uma pena, né, cara? Já, demais. Um processo crime, um processo de improbidade, só o fato do réu estar respondendo já está condenado, demais. mesmo que ele vá absorvido, a cruz do processo é muito pesada, né? aí eu escolho assim, geralmente eu estou na audiência, todas as audiências, a maioria, aliás, é muito normal, né, então eu faço as perguntas, converso muito com as partes, e de vez em quando tem uma coisa que sai ali, que eu começo a... Uma pérola, né? É, eu começo a rir, aí anoto o número do processo, e eu tenho muitos, muitos, mas muitos mesmo, mas assim, não coloco porque eu não tenho tempo, não vou ficar fazendo isso, entendeu? Eu não sou produtor de conteúdo, eu não faço, o pessoal pede, bota mais vídeo, bota mais vídeo, eu digo, não dá, eu não vou fazer isso, tá entendendo? Meu trabalho não é esse. Não é esse, não é? Então assim, uma vez a cada 15 dias eu mostro, ó, isso foi engraçado, uma coisa que aconteceu, e eu tento também sempre, sempre trazer uma situação pedagógica, ontem eu postei um, que já deve estar nos 400 mil visualizações, um advogado botou no TikTok, aí deu mais de milhão já, não foi no TikTok, eu não tenho mais TikTok, eu desativei porque é tanta coisa, tava tanta... Pra tomar conta, é, não, eu, aí assim, eu coloquei no Instagram, ele foi, baixou, e o que acontece nesse vídeo que foi ontem, né? Eu vi a assinatura de uma senhora, agora pensa a assinatura, letra mais bonita do que a minha, do que a de nós tudinhos juntos aqui, do que o X, que letrinha bonita danada, aí disse, a senhora sabe ler e escrever? Aí ela disse, ler não, escrever, eu assino o nome, eu desenho, aí eu disse, é porque eu tô vendo aqui uma letra tão bonitinha da senhora, aí ela disse, rapaz, ali foi o advogado que pegou na minha mão, assim, e escreveu na minha mão, aí eu comecei a rir, a advogada do lado, a preposta, era subestabelecida, né? Ficou branca, ficou da minha brusa, assim, aí eu vi que ela, né? Aí eu comecei a rir, né? Aí virei assim, aí ela riu também, a senhora tão inocente, né? Que ela ia pensar o quê? Ela ia saber que precisava de uma procuração pública? Imagina, uma pessoa... Ah, foi numa procuração? Foi numa procuração, aí é só, você acha que, tipo, o juiz vai vir ali e agora fervendo, né? Ele começa a rir, porque de fato, assim, é como se você pegasse, como a gente diz no interior, o gato escondido com o rabo de fora, né? O juiz constatou que a pessoa, pô, bicho, né? Aí ele vai de forma, mas é que a senhora escreve tão bonitinho, né? A senhora tem uma letra tão bonita, né? Aí foi o advogado que pegou na minha mão e fez, ó. Aí ela disse, eu errei duas letras, ele assim, ah, não é assim não, dona, é assim, ó. Aí foi e escreveu, eu disse, que foi? Mas a senhora sabe que tinha no papel? Ela, não. Aí disse, como é que a senhora assinou? Aí ela disse, foi o advogado que mandou. E a coitada da advogada, eu acho que já passando mal assim, aí eu disse, mas era isso que a senhora queria, não era? Não era, não é esses advogados que estão com a senhora? Eu disse, é, então tá certo. Pronto, tá com o vale do lado do ato. Sempre lembrei de um enunciado do Fonage, que disse que não precisa de procuração na audiência, né? Não é um ato público, não é procuração pública, a pessoa chega ali e diz, não, esse é o meu advogado. Esse é o meu advogado. Acabou-se, eu vou ficar, agora manda para lá B, volta o processo, instiga o processo, não sei o que, e a pessoa ali esperando. Precisando às vezes do pão para comer, coitada. Resultado, o procurador propôs o acordo. No final da audiência, eu pergunto, fiquei conversando com ela, 20 minutos da vida dela, da roça, e eu disse, ah, eu toquei, aí, a senhora já machucou, já teve acidente, já corta nos dedos, nas mãos, aí ela disse, já, aí faz assim com as mãos, aí eu olho, aí é a hora que eu olho, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma cicatriz. Porque eu não gosto de, me dê aqui, seu irmão, sabe, eu, mais uma vez, concordo, assim, respeito os colegas que fazem isso, mas é a forma que eu acho que, quando ela diz assim, ah, não tem essa cicatriz aqui, aí mostra, aí ali eu vejo, vejo tudo, vejo calo, vejo às vezes a unha com terra, aquela situação toda, tiro o serviço ali, aí foi esse corte, como foi? Não, cortei na força, foi para o hospital, levou ponto, e a pessoa vai contando uma história de que quem está mentindo... Não tem a lógica. Tem que ser um escritor para poder inventar assim na hora ali, e eles não conseguem, então eles contam a história da vida dele no campo, nesses detalhes. E aí o procurador do INSS no final propôs o acordo. O Cleitinho é aquele da raposa, eu vi um da raposa também. A raposa foi desse mesmo jeito, eu perguntei, o senhor já sofreu algum acidente, corta na mão, nos dedos, aí ele corta e levei, que ele fala assim, é um jeito, né? Aí até mordido de raposa eu já levei, aí eu não aguentei não, disse, foi mesmo, mordido de raposa, como foi isso? Aí a raposa estava com raiva, debaixo de um pé de jurema. Foi debaixo de um pé de jurema. Ela estava lá debaixo de um pé de jurema, eu fui lá e peguei, eu disse, o senhor pegou mesmo? Ele, peguei, ela mordeu minha mão, tal, não sei o que. Aí eu disse, e depois teve o que? Ele disse, e ele já levou de cobra, aí cobra duas vezes, pronto. Aí o Cleitinho pergunta, então o senhor é curado, é curado? Aí ele, eu acho que eu sou. Eu tenho outro também, vários, vários, de pessoas curadas de cobra, de mordida de cobra, que cospe. O Instituto Butantan vai agradecer. É que eu, depois disso, eu comecei a acreditar que realmente tem a pessoa, tem pessoas que tem alguma imunidade, ofídica, né, que é o do soro, porque o que tem de gente que aparece ali na minha frente, que eu digo, o senhor já levou, já, acontece nada, nada. Lá em Maribona tem o senhor Antônio Carlos, que benzinho cercado. E era? É, vai lá benzinho cercado assim, para as cobras não morder o gado. para o picar o gado. Mas é, eu gosto demais, eu gosto, pensei uma coisa que eu nunca pensei, que eu ia me, 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 realizar tanto, fazendo audiência rural assim. E eu digo toda vez, meu sonho, agora eu falo até para elas, meu sonho é quando, é que eu puder comprar um sítiozinho, eu vou morar lá, vou ficar lá, vivendo tudo isso assim, com a vaquinha, com os bode, os cachorros. Você já foi nos mutirões, que a Justiça Federal faz no Brasil? Todos que tem eu vou, se me chamar eu vou, em qualquer lugar, é só pagar o transporte e as diárias. A gente tem um amigo que é do TRF1, João Paulo Piropo, ele é, ele é juiz de Paulo Afonso, ele passou por aqui também no, no episódio, ele disse que foi fazer, já fez em Humaitá, no Amazonas, já fez, é, no Centro-Oeste, ele disse que já fez uma, ele disse que instalou a audiência, na Roça de Cebola. E foi? Foi, porque os agricultores eram tudo do, ia ficar longe para o pessoal ir, né? Sim. Aí ele disse, olha, é melhor a gente ir para lá, aí pegou toda a estrutura da Justiça, oficiais, tudo, pessoal, e foram lá para, na região de Irecê, na Bahia, ou foi Mucuge, foi tudo lá para a Roça, fizeram, montaram as tendas, e foram fazendo as audiências lá no, lá na zona rural, com o pessoal, disse que, era um grande volume de gente, em vez de eles virem para, para a Justiça, às vezes com dificuldade, com tudo, vamos para lá, aí foram e fizeram lá, né? Super interessante, a história dele também, A coisa que, a internet não mostra essa parte, né? A internet não mostra. A Globo não mostra, A Globo não mostra, né? A Globo não mostra isso, eu disse, porra João, você fez audiência na Roça de Cebola, eu disse, então rapaz, peguei a equipe todinha, a Justiça Federal, vamos lá, aí foi lá para dentro da Roça, lá, ouvi o pessoal, veio louco lá, né? E disse que foram várias audiências, e tal, e também assim, chamou para a mutiranda e vai. É, se o colega que estiver assistindo aí, que estiver planejando mutiranda em qualquer lugar, é só falar que eu vou. Já fiz, já fiz em, foi em Aracaju, União, dois em Arapiraca, em próprio Fiz antes de ir para lá, e agora para a Sousa para fazer um, aí, aconteceu com um colega, já vai fazer no meu lugar, onde tem eu vou, 50 audiências por dia, 23. Tudo isso é experiência, né? É. Tudo isso é experiência, e essa realização que você falou, essa entrega também, né? De você, mesmo as pessoas que ouvem não, para elas é bom ouvir o não, porque encerra um ciclo, sabe? Tem muita coisa que, ah, não, porque o INSS negou há tantos anos, o advogado entrou, e a justiça não sei o quê, ou seja, ela quer um desfecho, né? Ela quer, é óbvio que ela quer vencer, né? Até porque é uma verba alimentar, né? Tem a ver muitas vezes com o custeio de um medicamento, de um alimento, mas muitas vezes para essa pessoa é importante encerrar o ciclo, né? Ser bem atendida, ter um escuto atento, ah, eu fui lá, aquele rapaz, teve um rapaz que era um juiz, me escutou tão bem, né? Mesmo não dando o meu aposento, o meu direito, mas... Desmistificar, né? É. Aquela situação que você tem, né? É. Ser bem recebida, né? E quando eu nego, eu falo, eu digo, olha, infelizmente aconteceu isso, a senhora ou o senhor pode recorrer com o seu advogado aqui, ele vai explicar mais a senhora que a senhora quiser, tiver mais alguma dúvida, mas infelizmente nessa situação não tem como, né? Ou a senhora vai ter que esperar mais um pouquinho por conta da idade, eu explico. Passa aquele tempo, é difícil, às vezes tem uns que, né? Mas, ela, eu tenho certeza que sai dali dizendo assim, é, eu tentei de tudo, eu tentei de tudo, e ainda vou conseguir, ainda tenho uma chance no recurso, porque é outra coisa também. Eu digo direto ao pessoal lá do, da, do servidor, olha, embargo de declaração, eu não tenho constrangimento nenhum de dizer, eu errei. O certo é assim, como o doutor disse que era, eu errei. Não tenho. Se aparecer, e vocês veem que foi um erro, pode, é, é, fazer a minuta, me falar, me explicar a situação, porque eu, porque tem, tem, né? Já disse que não. É, não, não sei o que, recorra, tal, mas acontece, acontece. E aí, é, eu faço de tudo, assim, extinguir processo sem a resolução do mérito, faço de tudo para evitar, porque, é, o cara extinguindo e amanhã entrando com o outro. Cadê o número? Não tem número, para fazer, não vai ser número a menos, vai ser retrabalho depois. É, ô Cleiton, e atuação criminal, você tem também onde você atua? Tenho, tenho. Agora, criminal é muito, agora criminal é tradicional, né? Bem, evito o máximo possível de, de, qualquer tipo de, é, assim, normal, como, eu, eu fui, eu fui advogado, eu vivi, eu atuei na décima sétima, eu peguei a época do auge da Lava Jato, como advogado, eu vivi situações parecidas aqui, entendeu? Eu entendo como funciona o, o sistema penal, do Brasil inteiro, né? Na medida que eu posso compreender, né? do que eu, da minha experiência. Então, eu trouxe para, para a atuação como magistrado, tudo aquilo que eu aprendi. Eu passei por um lugar, que na petição, de uma minuta, o MPF, através do procurador, disse que eu estava inviabilizando as operações daquele local, porque eu estava indeferindo os pedidos de busca e apreensão, porque eu tinha colocado nos pedidos de busca e apreensão, que eu não queria reportar a 500 metros de distância da casa da pessoa. Porque eu disse que não queria que houvesse uma comunicação, a SECOM da Polícia Federal, daquela operação, no dia da operação. Porque você faz assim, não diz o nome, mas não tem o nome da pessoa, mas é uma cidade, pequena, aparece três viaturas pretas, com o nome Polícia Federal, desce os homens todos de colete preto, entra dentro de um estabelecimento, sai tudo com as caixas, aí sai na SECOM, então a operação assim, foi isso, foi isso, foi aquilo, foi não sei o que, o pessoal lá começa no WhatsApp, olha, foi fulano. É, chegando na loja de fulano. Foi, fez isso, tal, não sei o que. E depois, a audiência, no final da audiência, eu estava julgando em procedimento, por falta de provas. É, e sabe uma coisa que acontece muito também? É tipo assim, nessa questão da comunicação. Olha, o maior sigilo do mundo, a operação, não é? Aí vai lá, a equipe de polícia, fazer uma busca e apreensão, uma outra medida cautelar, aí você que é advogado dos alvos da operação, é cheio de dificuldade para você saber o que que foi, por que foi, qual é o número, para eu dar uma entrada no sistema e ver o que é que aconteceu, ver a decisão, até você ter acesso, doutor? Já passou muito tempo, mas a imprensa sabe, sabe previamente, né? Antigamente, lembra aquelas operações federais que tinham aqui? Teve, teve a Taturana, que era de deputados estaduais e tal, e teve a Guabiru, que era dos prefeitos. Foi em 2005 a Guabiru. Eu era estudante. Tu era estudante, né? Eu sou o véio daqui. Aí, na Guabiru, a gente chegava e eu quero ter informação, eu sou advogado do fulaninho. Isso aí é segredo de justiça. E a moça da Globo na porta, dando todo o noticiário. É melhor eu ficar em casa em vez de advogar e assistir, porque eu pegar a informação, né? Ah, o cara foi preso por isso, meu cliente. Ah, entendi agora. Né? Então, assim, a gente enfrenta isso. E essa parte criminal, o MP tem essa coisa, acho que junto também com a polícia, né, de faz parte da carreira, de mostrar isso aí para a sociedade, né, para o povo, para dizer, nós estamos combatendo o crime, porque o papel deles é combater. MP e polícia que combate, o judiciário não. O judiciário é o neutrão da história, né? É. E para ser neutrão, você tem que dizer, opa, isso aqui está errado. Não, isso aqui pode estar certo, mas isso está errado. Isso às vezes deixa os caras e depois que aconteceu isso, né, eu não estou mais no local onde teve esse episódio, né, que eu li a minuta, o assessor chegou e disse, olha, disseram que o senhor está inviabilizando a operação, de como? Então, eu acho que eu vou pedir a minha suspeição, porque agora eu já não consigo mais decidir, estou decidindo com o fígado, porque tem isso, sabe? Eu falo direto, assim, tem situações que eu nunca briguei com advogado nem com promotor, graças a Deus, nunca, 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 mas eu me vejo assim na situação, de chegasse a esse ponto, eu dizer, não, olha, vou passar para o meu substituto, porque eu não consigo mais, eu não vejo mais. E nessa situação, eu fiquei realmente em sabe sentido, olhei assim, ainda pensei depois em procurar o procurador, mas aí foi, veio a remoção, passa aí, acabou-se, graças a Deus, ok? E aí, fazendo novas, novas audiências em outro local, com procurador novo, procurador já com a mente já, né, voltada mais assim para, para essa missão do MPF, do Ministério Público, que ele é um fiscal da lei, ele não tem a necessidade, várias audiências eu fiz, porque ele pediu a absorção, a pessoa sabe, né? É. O procurador, tem outros que queria procurar pelo em ovo, queria, sabe? Acusado de toda forma. É. Tem um amigo nosso que ele é extremo crítico do Ministério Público, né? Ele passou por aqui, é um criminalista chamado Gedi, Gedi Campos. Ele chegou a dizer que o Ministério Público é o pior órgão do Brasil, que é pior que os Correios. Aí, você imagina a polêmica, né? Aí vai uma promotora frustrada porque nunca passou no concurso, ele disse, eu nunca fiz. Aí vai a confusão. Às vezes tem, não aconteceu comigo não, né? Mas alguns, eu acho que assim, olha, maus profissional tem todo o cara. Tem, todo lugar. Todo o cara. Eu gosto de lembrar dos bons. Dos bons. Dos bons. de vez em quando dá lembrança do mais ou menos ruim, alguma coisa assim, né? Para não fazer como ele. É. Uma vez que eu cheguei, uma vez, aí perguntei ao procurador, promotor, doutor, meu cliente está preso, tem um pedido de liberdade provisória, e eu estou vindo aqui, né? O senhor é o promotor natural para poder ver essa questão do parecer, porque o juiz... Quando foi que fez o pedido? Ah, se não fiz ontem, porque ele foi preso ontem e ontem, ah, 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 doutor, sou McDonald's, não. Aqui, o que eu tenho aqui? Aí eu olhei assim, realmente, tinha muita coisa, né? Mas, assim, faz questão de dizer que não, e dizer por que não, e ainda dizer assim, eu não sou o McDonald's, aqui não é rápido, não. Vai esperar. É. Pancada. Dá um gelozinho aí no seu cliente. É, dá um gelozinho. Uma cadeiazinha nele. É. Uma vez, um juiz fez, a gente fez uma audiência criminal, e o juiz tinha decretado a prisão preventiva do meu cliente, que era o réu, né? E decretou acertadamente. Por quê? Porque, às vésperas da audiência, o... Foi falar com o testemunho. O bestalhado foi procurar a irmã da testemunha, disse, não, o seu irmão vai dar um depoimento tal dia, e não sei o quê, e se ele conversar besteira, ele vai ver. Aí a mulher disse, pronto, ele já está acusado de matar um, né? Vai vir agora matar o meu irmão. E correu lá, aí disse ao delegado, olha, o fulano, cidade pequena, o fulano foi lá em casa e disse que no dia da audiência, se o meu irmão conversar besteira, ele vai ver. Aí, se vai ver, eu senti um tom de ameaça. Aí o delegado informou, o MP pediu o juiz pra prisão decretada. Aí o cara me procura, rapaz, decretaram a minha prisão. Aí eu disse, tá certo mesmo. E agora? Aí eu disse, não, e agora vamos fazer o seguinte, a audiência está perto, a gente faz a audiência e pede ao juiz a revogação da sua prisão, né? Aí eu fui lá fazer a audiência dele, fui falar com o promotor, né? O promotor, um cara já antigo, mas bem cabeça aberta e tal. Doutor, o senhor acertou bem a impedir mesmo. Eu faria a mesma coisa, não vou dizer que faria diferente e tal, mas acho que a audiência sendo hoje e colhendo o depoimento dessa testemunha, não é? Acho que a gente pode, de repente, revogar a prisão desse sujeito. Aí ele disse, eu concordo. Quando for a audiência que terminar de inquirir a testemunha, você pede. Aí o juiz já abre vista pra mim oral lá e eu já faço e vamos lá. Beleza. Aí assim foi feito. Antes da audiência, falamos com o juiz e o promotor. Olha, o cliente do cleto da situação e tal, ele até concorda que eu pedi certo que você decretou acertadamente a prisão e tal. O juiz disse, ah, não, nessas condições aí, ouvindo a testemunha, tudo bem, a gente vai revogar a prisão dele. Eu falei, tá bom. aí eu lá super tranquilo, a gente ouviu a testemunha, ela não tinha nada a dizer mesmo porque tinha uma dúvida de um carro se era vermelho ou branco ou não sei o que. Enfim, não tinha nada a dizer. Terminou com a testemunha, saiu, excelência, a defesa tem um requerimento a fazer, uma pedida? Depois não, doutor, aí é aquele da revogação, aí pode fazer, vamos tomar por termo que era processo físico. Aí fez, o promotor manifestou positivamente, o juiz chegou, doutor, fechou o caderno do processo assim, doutor Cleto, cadeia no homem. Foi mesmo. Aí, eu sempre fui muito assim, às vezes, de pegar o gancho da coisa para dar a volta para cima, né? Como ele bateu, cadeia no homem, pá, e fechou o processo batendo, aí eu bati com a outra mão aqui e disse, excelência, pá, eu não aceito no mesmo ritmo. Aí criei uma situação assim, mas doutor Cleto, o que é isso? O que é isso? Não, o senhor disse que ia revogar a prisão do sujeito e ainda bate assim, na capa do processo. Eu não gostei, o senhor não fez certo comigo. Aí disse, não, tal, calma, calma não, doutor, calma não, o senhor não fez certo. O promotor, até o promotor aí concordou, que é o titular da ação penal, pô, tá, tá, vamos rever isso aí, vai, 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 faz o alvará de soltura do cliente dele. Mas coisas que acontecem na advocacia criminal, né, e a gente tem que pegar esses ganchos pra tentar de um limão fazer uma limonada. É. Né? Ô, Cleitinho, os vídeos, hein, cara? Precisa fazer mais vídeos mesmo, viu? É bom demais, viu? E assim, é interessante, porque não são vídeos cômicos, né? Assim, o jeito que você fala é leve, quando você pega essa coisa que a pessoa, é, não é uma coisa roteirizada, né? E assim, mostra uma situação de vida real, onde você diz, eita, o juiz agora pegou uma coisa aí que a pessoa deu uma patinada, uma derrapada, né? E com jeito, assim, até por se tratar de pessoas muito simples, você vai lá como esse negócio da mão da letra, não que a senhora tem uma letra bonita danada, a senhora sabe ler, né? E vai cercando, cercando e pega, né? Eu acho isso super interessante. Agora eu faço isso, veja só, não é com a intenção, porque tem gente que comenta, diz, ele é bonzinho desse jeito, mas é pra pegar a pessoa no final, não sei o quê, eu, quando, é aquilo que eu sempre repito, quando eu vejo uma pessoa que tá mentindo, uma testemunha que não vem falar velho, que acontece, né? Sempre tem. Eu simplesmente digo, tá bom, doutor, passa a palavra, encerra ali, ele pergunta, o outro pergunta, encerra, a doença acabou, né? Então, assim, é uma atividade, é uma forma de proceder que eu emprego ali pra me convencer da realidade daquela pessoa. Eu sei que ela tá à vontade, que ela tá falando sobre a vida dela, que ela vai, né, contar alguma coisa que aconteceu ali. eu fico pensando, será que esse homem não viveu na roça? Contando desse jeito, falando comigo desse jeito, viveu, aí... É, você usa isso pra constatar. Constatar. É, é uma constatação. É, você vai conversando, vai puxando, a pessoa vai revelando, você, por ser de interior também, tem uma vivência de perto com quem é da roça, né? É, a gente conhece. É, né? Até nas audiências mesmo você vai sabendo, assim, vendo a forma como eles falam, como proceder, às vezes, eu, é, eu fiz alguns estudos, muito, muito, assim, por cima mesmo, sobre, é, comunicação por espelhamento. E acontece muito com criança. Você vai falar, aquele depoimento sensível, que faz, né, nos casos de criança, que sofrem abuso, que já não é mais o juiz que pergunta, porque ele não tem essa técnica. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Que faz isso, né? O juiz com um ponto, e diz, ó, eu quero saber se a pessoa vai lá e pega. Faz, faz. Você já viu esse André? É, aí eu comecei a fazer isso na audiência com o pessoal da roça, né? Perguntar a ele, mas, não sei o que, e eu, né, falo desse jeito, e, 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 e isso, eu comecei, eles se sentem tão à vontade, que falam. Nunca me passou nenhuma situação que alguém tenha, assim, às vezes acontece de estar muito nervoso, e é a questão da aguinha. Né? Tem uns vídeos da aguinha, né? Quer uma aguinha? Tá quebrado, né? É. Quer uma aguinha? Que um senhor muito nervoso, ele tava tão nervoso que ele, faltava o ar pra falar, e aí eu, ele não vai conseguir falar. Ele não vai conseguir falar. Tem que acolher, né? É. E aí, como é que faz? Aí, lavou a mão na panela de prata, tchau, próximo, não posso. Né? Teve outra moça que ela, ela, nervosa, e também não conseguia, quer aguinha? Aí ela, pergunta de novo. Aí ela, ela pergunta, pergunta de novo, faça a pergunta de novo. Aí eu, ah, que nem na escola, né? Tá bom, aí pergunta, ela fala. E um dos que ficou, mais, que eu acho que é o que mais tem visualização, que, nesse dia, foi muito, assim, pra mim foi, foi muito emocionante, porque a situação foi, foi bem complexa. O procurador do INSS, ele, ele simplesmente fez perguntas muito difíceis de serem respondidas por uma pessoa da roça, porque a mulher não era agrônoma. Ele perguntava coisa de, não tecniquês, é, do feijão, do não sei o que, era canivetar, e florar, e feijão de que cor, e de que forma de, não sei, sabe? Uma situação, e ela, ela começava a responder, e dizia, aí não sabia dizer não sei, ou ficava calada. E aí ficava aquele silêncio, na audiência. E eu aqui sentado, ela ali, na minha frente, balançava assim, sabe? Os advogados do lado, né? E é, naquela hora que o advogado tem que, sabe, você que é advogado, tem que ter coragem, porque, assim, não sou coach não, viu? Mas é a constatação, tem que, né, chamar a pessoa, acalmar, tal, não sei o que, pedir. acolher o seu cliente, né? excelência, ele pode perguntar de outra forma, mas não, tava aquele silêncio de túmulo, e ela balançando pra frente, pra trás, assim, e eu já tinha perguntado, coisa simples, mas aí quando, passei a palavra pra eles, porque eu deixo muita vontade pra eles produzirem isso, eles não perguntaram nada, foi pro procurador, o procurador, ao contrário, né, aconteceu que eu passei pro procurador, o procurador descascou, foi pra eles, eles não perguntaram nada, eu digo, pronto, aí comecei a conversar com ela, ela viu o juiz, aí disse, agora que eu vou morrer mesmo, agora que, né, aí eu disse, comecei assim, a senhora cancava pra colocar o feijão dentro, no buraco, né, aí ela, é, aí eu disse, e quanto é essa cova, é uma cova que chama, eu não sei não, eu falo bem assim, eu não sei não, me explica aí como é, aí ela disse, é, é cova, aí você tem o que, tem uns cinco palmos, tem sete palmos, eu sei, sete palmos é um buraco de uma, de uma sepultura, de uma sepultura, né, cova já, aí, mas assim, uma pessoa que é, né, da roça vai dizer, não, não são sete palmos, aí ela disse, é, uns cinco, aí eu parei assim, meu Deus do céu, ela, ela não sabe o que é, essa senhora sabe quanto é um palmo, faça assim com a mão, aí ela, um palmo, um palmo, eu disse, é, um palmo aqui, tem quanto aqui, não um palmo, um buraco é mais fundo do que isso, aí ela, ela não conseguia ainda, aí eu disse, peraí, vou buscar uma água pra ela, aí fui buscar água, aí enquanto fui buscar água, ficou filmando lá, né, aí os advogados, vi depois do vídeo, né, os advogados, sói, conte tudo como é lá no sítio, explica aí, em vez de dizer isso, na hora da audiência, na hora do juiz, excelência, pela hora, deixa eu dar uma palavrinha, não, conte tudo lá como é no sítio, aí eu voltei, entreguei a água, ela pegou assim, ó, parecia, quando eu terminava de jogar a pelada, que o cara tá com aquela sede, bebeu, virou o copo assim, de uma vez, a sede já tava com sede mesmo, sói, vamos fazer o seguinte, eu quero comprar um sítio, e quero plantar feijão e milho, como é que eu faço? Aí ela ficou assim, parada, disse, é, como é que eu faço? Eu vou limpar como? Aí ela disse, não, como é que eu começo de tudo? Aí ela começou, vai fazer isso, aí eu vou cavar como? Com a pá? Não, é um enxado, é de quê? Aí foi, aí foi contando, aí foi se soltando, e de repente ela tava sendo a agrônoma daquela, que o procurador não queria, ela queria aquilo, e ficou tudo gravado, e eu consegui extrair dela ali, um depoimento que ficou, disse tudo da vida dela, de uma pessoa que é do campo, não tinha dúvida disso, e como eu fazia as audiências, ao final da audiência, eu fazia as sentenças orais, porque eram pouquinhas as audiências, eu disse, eu vou fazer agora aqui, já pra ficar livre, e comecei a prolatar a sentença, aí ela começou, aí quando eu disse assim, que ia julgar procedente, o advogado falou pra ela, vai ganhar, aí ela começou a chorar na minha frente, e rezar, agora você imagina, tá a tela do computador aqui, e eu, tendo que dizer, o número do benefício, a data do requerimento, e eu vim aqui, obrigado meu Deus, não sei o que, meu padre insiste, minha Nossa Senhora, obrigado, e ela falando, e eu, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou falar, e ela falando, rezando, e aí eu, eu só tenho esse ouvido, que eu escuto, que eu sou surdo desse aqui, aí eu botei o dedo aqui, e terminei, no vídeo aparece, que eu estou assim, com a cabeça assim, e a mão aqui, pra parar de ouvir ela rezando, porque eu, eu ia começar a chorar também, tu tá emocionado agora, toda vez que eu conto isso, eu fico assim, que eu lembro daquele momento, como foi, entendeu assim, mágico pra mim, numa situação, que, era a última esperança, daquela senhora, e ela tinha o direito, e quando eu, tirei o, que eu disse assim, pode encerrar a gravação, aí, tirei aqui o ouvido, que eu olhei, aí, se demanchando de lágrima, agora quem vai beber, é que eu sonhei, aí saí, saí, né, e guardei esse vídeo, um tempão, sabe, fiquei com medo, de postar ele, ficava, perguntava, será que vai ter problema, você postar, a pessoa pode pensar assim, demagogia dele, tem jeito que, é, eu, quem pensa assim, eu sou muito aberto, assim, a dizer assim, eu concordo, você pode ter a sua opinião, né, mas quem sabe do meu coração, sou eu, não troco por nada, aquele momento, inclusive, por perder o vídeo, perder tudo, não sobra nada, a não ser que eu continue fazendo minha missão, que minha missão é essa, e que é uma missão que eu falo sempre para todo mundo, não é julgar só procedente, eu não sou perfeito, o pessoal fala, humano, não sei o que, todo mundo é humano, eu sou humano, mas todo mundo é humano, e eu sou sujeito a erros, e não faço questão nenhuma de dizer assim, quando realmente a pessoa não tem direito, a independência vem, pronto, essa é a frase que eu quero falar, a independência do magistrado vem em primeiro lugar, é se convencer, é dizer, qual é aquilo que ele acha que é realmente o processo, ganhou ou não ganhou, a parte, se não ganhou, recorre, se ganhou o INSS, recorre, mas essa independência vem sempre em primeiro lugar, e a imparcialidade, não é ser neutro, não é deixar que as pessoas que precisam da justiça, não consigam ter acesso, porque não conseguem falar, isso não é ser imparcial, ser imparcial é você ouvir tudo o que você poderia ouvir, para se convencer, já pensou se a gente tivesse que comunicar com Deus, orar para Ele, e estivesse rezando, e Ele não ouvisse, ou ouvir só da forma que Ele pudesse ouvir, não é? Pelo amor de Deus, não é uma comparação não, não estou comparando o que tem de juiz com Deus, mas assim, a gente às vezes acaba aproximando, a vida de certas ocasiões, que a gente tem que agir, a semelhança do que foi, para quem é religioso, a vida de Jesus Cristo, um homem que viveu, que ouviu as pessoas, que foi humilde, não faço nada de mais, só isso, só isso. É a sua missão, não é? Isso é impressionante, essa entrega, assim, você conseguir, de fato, como eu falei antes aqui, decodificar a justiça, você escutar aquela pessoa, falar de uma forma que ela entenda, processar de volta, e dizer se ela tem ou não aquele direito, para a pessoa que não alcança a linguagem da justiça, acho que isso é, é de fato uma missão mesmo, na tua vida. inteligência artificial nenhuma vai... Roubar isso. Jamais. Jamais. Ela pode replicar, você chegar e dizer ela o que fazer, e ela ficar replicando. Mas ela tem essa sensibilidade, como para a gente que é advogado, o robô não vai tomar o nosso lugar, só se a gente for fazer uma demanda meramente repetitiva. Mas a estratégia, você chegar para o cliente, como eu faço às vezes, não, 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 não fala com o cara nesse tom de voz. Se você falar assim, você vai perder o negócio. Tá, doutor, obrigado, obrigado pelo conselho. Uma coisa assim, sabe que está na sensibilidade humana, de você dizer, não, se você avançar assim, você erra. Não, nós vamos fazer, sabe o que? Vamos primeiro, telefonar, conversar e tal, depois a gente notifica, depois a juíza, nada disso o robô faz. O robô vai fazer mil notificações de uma vez. é o mesmo tema, é faz mil, mas escolher a estratégia correta, até o tom de voz, de você, eu que faço muita advocacia consultiva, para negócio, contrato, negócio imobiliário e tal, você presenciar uma reunião, e sair de lá e dizer, esse cara não vai fechar o negócio com você. Por quê? Porque você aqui nesse ponto avançou o sinal, e ele não vai te ligar amanhã, você vai ver, ele vai ficar te, tá, 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 e se o robô não consegue ganhar da gente, ele não tem essa centelha divina que a gente tem. É, é, falou tudo, centelha divina, vou colocar nos meus livros, para quando for colocar esse tema da inteligência artificial, não tem essa centelha divina, que a gente tem essa percepção de, até a gente mesmo, você como juiz, a gente como advogado, de você dizer, você tá aqui, achando que vai ganhar, ou, ou você achar que tá fazendo uma decisão perfeita, e você depois que assina, tá indo para a sua casa, e dizer, eita, rapaz, eu acho que ali, naquele ponto, eu, acontece, como a gente advogado, a gente tem essa percepção, de tá aqui no meio da conversa, e achar que o nosso argumento tá perfeito, quando você termina que você tá indo embora, você, tá merda, errei ali, não sei o que, onde, numa palavra, eu errei, e isso a inteligência artificial não tem, que é essa centelha divina que a gente tem, que a gente traz com a gente, né, que nos aproxima do Criador, a capacidade de criar, né, de se emocionar, né, esse misto de, divino com humano, que a inteligência artificial não tem. E quer ver uma coisa melhor ainda, pra quem escuta, pra quem acompanha, pra quem tá começando agora, talvez não seja o que você quer ouvir, mas é só com o tempo que a pessoa consegue isso. Só com o tempo. Não existe o cara, acabou a faculdade, eu recebo muitas mensagens, tenho dois anos de advocacia, tá horrível, tá, calma, calma, paciência, que nem assim não, é, demora, é, eu tô me preparando pra um concurso, e não sei o que, tudo demora, se você pegar esse Lionel Messi, que ganhou a Copa agora, do mundo, pode chamar, Messi, joga a bola desde que idade, filho, pra poder ter ganho essa Copa? Ele vai dizer, desde Ninho, acabou. Então a gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias, e ali você vai aprendendo cada vez mais, vai aprendendo cada vez mais, vai aprendendo cada vez mais, até o ponto de você ter esse nível de sensibilidade, prática, aqui eu ratei por causa disso, eu errei por causa disso, e aqui eu acertei por causa daquilo, você sabe onde você erra, porque foi, e onde você acerta, porque foi também, porque a prática, é como na advocacia, tanto na advocacia, quanto na carreira pública, porra André, eu queria ter uma BMW, eu sou advogado, tô com dois anos de advocacia, calma filho, chama o cara da BMW, ou a menina da BMW, vem cá velho, senta aqui, advoga há quanto tempo pra ter essa BMW? porra, 15 anos, 20, né, como o cara que faz concurso, porra, comecei a me preparar agora, não sei o que, não sei o que, eu queria ser juiz federal, calma, você vai ser, vá treinando, vá fazendo, vá se submetendo às provas, né, porque a prova, ela é também, não só, a teoria, a prática, ela também é gestão emocional, ela é gestão de tempo, ela é uma série de fatores, né, e que você praticando, é que vai chegar, nesse nível, na carreira que você quer, então a gente hoje vive muito, tá aí você que, como você disse, eu não sou produtor de conteúdo, né, mas você tá lá no Instagram, e como você vai lá, você vê a velocidade das coisas, você vê a velocidade da, da informação, você vê a velocidade da, que as pessoas querem a informação, essa era, a gente fala direto aqui, sobre a advocacia, olha gente, presta atenção, a advocacia não é o arrasta pra cima, né, tipo o cara que tem, dois anos de advocacia, quer saber como advogar, com sucesso e tal, tá, arrasta pra cima, não é por aí, não é por aí, então a vida não é o arrasta pra cima, e a gente tá vivendo isso, por conta, do fenômeno das redes sociais, da tecnologia, da informação, né, a velocidade, ela, ela tá, hoje a gente tava conversando isso no almoço, eu, meu sócio, e outro advogado, amigo nosso, disse, pô, você já notou que a gente tá escovando o dente, e a gente não presta mais atenção no dente, você, automático, automático, vai fazer outra coisa, tudo no automático, não é que você nem percebe o que você tá fazendo, é só automático, 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 aí eu disse, é mesmo, né, cara, o cara não presta atenção no dente, na escovação, de, porra, como é que tá aqui o dente, o cara não olha mais o dente, já com a cabeça, e outra coisa, e outra coisa, aí eu disse, é mesmo, eu saio do banheiro lá, escovando o dente, indo pro negócio de roupa lá, pra ver qual roupa eu vou vestir, né, então assim, é a velocidade, isso tá na, no desejo das pessoas, né, de, ah, eu quero logo, e como tudo tá no Instagram, por isso, um amigo nosso falou que o Instagram é um grande inimigo com relação a isso, eu digo a todos os meus seguidores, pode botar, todo mundo que fala pra mim, eu digo, ó, sai daqui, o cara manda um directo pra mim, dizendo que quer passar no concurso, eu digo, a primeira coisa que você faz, é desative, ah, mas eu vou deixar de seguir, não tem problema, não quero ser vivido não, quero que você não quer passar, eu quero que você passe também, agora desative, que isso aqui é estragado, digo até assim, isso é um estrago na sua vida, não é Instagram não. aí mostra, tipo, é anúncio de cobertura, de apartamento, de carro, de não sei o que, aí o cara que tá no mercado saturado, como da advocacia, sabe, só vendo todo mundo dizer, é uma profissão espinhosa, é difícil, né, remunera mal, não sei o que, concorrência grande, tal e coisa, o cara vai vender isso ali, bicho, ele olha pra aquela cobertura, e fala, nunca vou ter isso, ele olha pra propaganda lá do Toyota, e fala, nunca vou ter essa Toyota, quando na realidade, você tem toda a possibilidade de ter, né, tá aqui, eu tenho a Toyota, eu sou um menino do interior, feito diferente, porque eu aprendi essa possibilidade, estudei no interior, morei no interior, meus pais cresceram, vim pra cá, e a gente foi, vai, você estuda e trabalha, velho, todos os dias que você consegue, sai do Instagram, né, eu faço altas coisas, que, porra, eu não posto, porque às vezes eu não tenho nem tempo, eu tô vivendo, esse momento aqui, eu tô vivendo, né, eu tô correndo atrás, eu tô aproveitando, eu tô não sei o que, nem posto, a gente posta, eu gosto de postar as coisas daqui, do ADVCast, essas miss, essas histórias que a gente conta aqui, mas a coisa de mostrar, onde tá, eu não tenho nem tempo, sabe, às vezes eu prefiro, ah, tá com o meu filho no braço, do que tirar uma foto com ele, eu acho que aproveitar o momento, é aquele abraço, então, eu acho que é essa, vida que a gente tá, misturando, sabe, a vida real com a vida virtual, e faz muito bem quem se concentra, e sabe usar a rede social, da forma certa ali, ou recreativa, ou pro trabalho, ou o que for, mas, tudo tem que ter limite, né, e a gente focar nas carreiras da gente, naquilo que a gente realmente quer, né, quem tá aí, a advocacia, é bom demais, remunera bem, tem muito advogado no mercado, muita advogada, tem, mas todos podem ser seus parceiros, e não seus concorrentes, a gente tem que enxergar, enxergar a advocacia hoje, assim, né, tá aqui o André do meu lado, eu não enxergo ele como concorrente, mas sim como, de repente, um parceiro, de repente, sei lá, amanhã eu mando uma mensagem pra ele, ele manda uma pra mim, pô bicho, ó, apareceu um caso aqui, vamos fazer junto, vamos atuar nisso, vamos unir as mãos aqui, nesse trabalho, enfim, acho que é assim que a gente tem que se enxergar, né, de forma colaborativa, né, e você falou um negócio muito importante também, da expectativa e desejo, expectativa e realidade, a internet criou isso, uma expectativa ilusória, que não é, não é facilmente alcançável, quando é, porque muitas vezes não é alcançável, é uma meta impossível, né, é uma meta impossível, então, é, eu sempre digo, quer passar, quer ser servidor público, juiz, você não vai ser milionário, bota na cabeça, você não vai ser milionário, ah, mas que tem um juiz aí, não sei o que, a mídia fala, eles, mas a tendência é mudar, a tendência do futuro, da nova administração pública, dos novos, é, avanço dos governos que querem equalizar o gasto fiscal, tudo isso vai, vai começar a espremer, vagas vão ser perdidas pela inteligência artificial, o salário vai, não vai acompanhar a inflação, o que é que vai acontecer? Algum momento, você vai ter um emprego bom, fazer o que você gosta, tá numa audiência que você gosta de fazer aquilo, se aposentar com segurança, pronto, levanta a mão pro céu, de graças a Deus, e acabou isso, agora andar de chatinho, de helicóptero, BMW, não vai não, não vai, não vai não, só se você for, ah não, eu sou juiz, sou professor, aí também participei de um negócio, com os amigos, investindo em alguma coisa, ou seja, se você tiver outra cabeça, e demora também, nada é da noite pro dia. E às vezes acontece como tá acontecendo agora, né, entra num ramo, e aí por conta daquele ramo que é um empreendimento que remunera melhor, acaba deixando a magistratura. É, pede a exoneração, né? É, desoneração, é. Teve uma semana passada, foi aquele, ele era que Volkert, né? É, ele era juiz, Navarro também, Volkert e Navarro, é o contrário, juiz lá de onde eu passei, que eu passei no TRF2, Você é do 2, é? É, originário do 2. Do 2, é. Pedi remuneração pro 5. Aí depois, hoje foi o José Andrade, né, aquele do trabalho, né? Sim, é, também. Sabe o diferencial do José Andrade? É, estadual, não? Não, é trabalho, não é? Ou não é trabalho, não? Não sei agora. Agora eu não sei. Enfim, mas sabe qual foi o diferencial do José Andrade, que eu achei? Quando as pessoas me perguntam assim, Cleto, por que é que eu faço a mesma coisa que o André? e eu não sou rico e o André é rico, o André prosperou. Aí eu digo simples, porque o André se comunicou melhor. Não é porque o André falou mais, blá, 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 feito uma, uma, um lápis certos. Ele falou a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas. E o José Andrade, eu acho que ele fez algum treinamento de dicção, quando você pega o vídeo dele. Então, se você quer saber, como o credor, vai alcançar os bens do devedor, ele tem uma articulação, pra falar. José Andrade. Eu pensava que era só eu que tinha prestado atenção nisso. É, eu sempre presto atenção nisso. É, porque eu narrava livro, então eu fazia com a caneta na boca, eu estudei sobre isso, né, pra poder narrar todas as cílias. Então, ele fazia, eu ficava... E ele fala manso, por exemplo, eu sou um cara que se eu fosse fazer alguma coisa assim, eu teria que treinar, porque eu falo alto, eu sou mais enérgico. e ele fala de um modo que fala manso e bem articulado, e você escuta, compreende todas as palavras que ele fala. Entendeu, cara? Eu digo, pô, esse bicho tem... Ele fez algum negócio, porque ele fala manso, aí fica uma fala simpática. Não fica aquela fala que liga, e pô, esse cara estridente, ou enérgico demais, ele é elegante ao falar, e calma o manso, e fala de uma forma que você pode ouvir, porque tem gente que você tem que estar ouvindo e olhando, porque às vezes uma palavra você não entendeu bem, você só entende se você estiver olhando. Esse Zé Andrade, não, você não precisa olhar pra ele, porque a dicção dele é perfeita. Impressionante, acho que ele fez algum treinamento mesmo, e agora é um juizão, era até hoje, pediu exoneração do serviço pra poder cuidar de cursos, de treinamentos práticos, que ele inventou aí, ele ensina na parte de execução contra devedores, você identificar bens, localizar o devedor, não sei o que, essas ferramentas todas, e terminou ele fazendo a opção de dizer, pô, magistratura me remunera aqui, esse negócio está me remunerando aqui, eu não estou conseguindo ter a exclusividade que é a magistratura, a dedicação exclusiva que a magistratura exige que eu tenha, então eu vou sair, e foi embora hoje, pediu exoneração, é isso aí, que ele seja feliz, que o caminho dele seja de muita luz e sucesso, e quem venha substituir lá na unidade dele, dê conta dos processos, porque são vidas, que estão ali, vidas, sonhos, pessoas, e não apenas números, que todo mundo fique feliz nessa história, não é isso Cleiton? É sim. E você quer conversar mais, ou quer ir embora? Eu estou aqui. Está aqui? Todos os assuntos. Sim cara, eu achei super engraçado essa semana, você viu o áudio do The Rock? Sabe o The Rock? Não, não vi, não vi não. Os caras mandaram um áudio para o The Rock. Ele completou, conta aí para nós, completou 40 anos, né? É, foi assim, eu completei 40 anos, e fiz uma postagem, é, fez um vídeo, né? Fiz um vídeo sobre o exame que eu tinha feito, né? Ah sim. O exame de próstata que eu fiz, é, eu fiz um exame, já faz tempo isso, tem uns 4, 5 anos, mais de 5 anos. E esse vídeo foi assim, bum, né? Porque eu contei toda a história, o que foi que aconteceu, né? Eu fui ao banheiro, aí tinha sangramento, aí fui para o médico, muito agoniado, o médico fez o exame do toque lá, a situação, o médico, né? Eu falei daquela relação, os dedos dele, a primeira coisa que o cara, quando faz, quando entra dentro num consultório de proctologista, é olhar para os dedos, não tem esse que não olhe. Aí o vídeo, bom, né? Fez aquela história, e muita gente mandou, muita mensagem. As mensagens todas, eu li, li todas, mais de 500, eu não respondi, mas li todas. E aí eu fiz um, não podia responder cada uma, fiz um stories, dizendo, agradecendo todo mundo pelas mensagens, porque o pessoal falando, meu marido, as esposas, meu marido nunca quis fazer, agora quer ir, agora vai, né? Agora vai fazer, outras pessoas dizendo que descobriu a doença também. e no final eu disse, olha, se eu ganhar na Mega Sena, vocês são tão topados, meus seguidores, que se vocês ganharem, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer uma festa que eu vou chamar o The Rock para ser o segurança, o uísque vai chegar no carro-pipa, eu vou fechar a Tramontina por um mês para só fazer talher e prato para a festa, e vou virar o inimigo número um dos veganos. Aí botei lá, o pessoal comentou, que sorriu, aí eu aproveitei e mandei. o áudio para o The Rock, dizendo que convidando ele, chamando ele, é até aí, né? É para, tem facinho. É para. O áudio que esse cara vai e manda para o The Rock. É porque tem uma história primeiro. Eu gravei e mandei no grupo dos meus amigos. E foi? Olá, senhor The Rock. Meu nome é Clayton e eu estou organizando uma festa para os meus seguidores. E eu gostaria de saber quanto custa vai ser para você como um guarda de segurança. Isso ainda falta alguns detalhes, como, por exemplo, eu preciso ganhar na Mega Senna. Mas eu jogo, eu jogo seis jogos hoje, e eu estou muito confiante. Bem, pelo menos eu já tenho um lugar para a festa. Isso vai ser aqui em Arapiraca, a cidade de Alagoas. Obrigado pela atenção. O mais engraçado, bicho, é ele se segurando para não dar a gaitada gravando isso. Ele fica, você observa que ele está já rindo, sabe? Já mandei para o Frank Caprio também, que é aquele juiz. Esse tem um vídeo. Ah, que o senhor me inspirou e tal, né? É, já mandei. Aí eu comecei a fazer isso porque eu mandei esse para o Frank Caprio, né? E é bem puxado, né? E eu sou juiz aqui em Brasil. E eu sou juiz aqui em Brasil. Aqui você conhece juiz gente fina, não sabia dizer. Aí começa estar no Instagram. Aí o pessoal também fica muito engraçado, muito engraçado e tal. E aí fiz isso com The Rock, também com esse sotaque, né? Alguém já respondeu? O Frank Caprio viu e me deu um vácuo. Foi que eu falo lá, né? E se ele disse e não respondesse eu ia entender, né? Porque eu já levei muitos vácuos do Carlinhos Maia. É, eu ouvi essa parte. Ou nós e o outro não vai fazer mal. E o outro não vai fazer mal. Mas ele viu e deu um vácuo. Tá aí para depois eu postar. Aí no Stories é mais engraçado. No Stories eu trato o pessoal como se fosse assim, mostra o dia a dia, brincando com ela também. O dia que tentaram entrar no Instagram. No dia do vídeo do exame, né? Alguém tentou invadir ele, aí me recebia notificações. Aí falo tudo isso no Stories, né? Brinco mesmo com o pessoal. Aí teve um que disse assim, ah, gente, então se pedir dinheiro não sou eu nada. Ela disse, mande muitos. Foi ela. Aí ele fala, menina, você é doido. Foi ela. Se pedir, mande muitos. Aí ela disse, se pedir dinheiro não sou eu não, porque eu não ando pedindo dinheiro não. Aí ela, se ele for pedir, ele pede de muitos. Misericórdia, meu Deus, eu olhei assim. Mas eu me divirto bastante, sabe? Não tenho como fazer isso o tempo todo, porque eu trabalho, a gente está trabalhando, mas virou um divertimento. E eu falo direto, olha, aqui você não vai ter que patrocinar, ver, oferecendo, pedindo dinheiro, oferecendo produto. Compre isso, compre nada, nada disso. Somos amigos assim, pessoas que, né? Queria muito conversar mais, fazer lives, responder, mas não tenho mais tempo, mas é uma coisa muito, muito divertida, né? É, divertido. Quando a gente tem um tempinho para fazer, é bom. Como fazer o ADVCast aqui? Começou como uma forma de divulgar esse call work, né? Aí foi virando o esporte da gente aqui. Toda semana tem que gravar. É que nem jogar bola, que nem surfar, correr vaquejada, tem que fazer. Eu agradeço por isso, viu? Gosto muito de assistir. Gosto de assistir, né, André? Gosto muito, muito, muito. Eu acho que eu, sendo, falando aqui como um assíduo, assíduo, visualizador dos vídeos, etc., ajuda muito e abre muitos entendimentos para a jovem advocacia. Eu estou quase completando 10 anos de advocacia, mas eu converso com colegas mais novos e eles veem no ADVCast muitas erros que eles não podem cometer, que você antecipa, conselhos, né? Que são muito interessantes e que realmente o ADVCast foi o primeiro, eu acho que é o primeiro podcast da Advocacia Alagoana. É. Eu acho. Não acho, eu acho. É o primeiro daqui e assim, nesse formato que a gente tem, que é mais entretenimento, não é aquela coisa de técnico, de, ah, vamos falar sobre isso, e áudio, principalmente aqueles de áudio, acho que hoje nós somos os maiores do Brasil, né? E melhores, né? Por causa de vocês que estão assistindo a gente aqui. Só para você entender, dois meses atrás eu fui na casa de um colega advogado na hora do almoço. Eles preparando o almoço lá, a Ilha e a esposa, estavam na TV passando no YouTube o ADVCast e eles estavam ouvindo fazendo o almoço, para você entender como é didático a TV. Ah, eu tenho um amigo lá do interior, por exemplo, eu tenho um amigo de Palmeira que ele maratona, tipo, todo sábado, ele assiste, ele tem um áreazinho de lazer em casa, ele liga a TV, vai tomar um vinho com a esposa, fazer um lanche para as filhas, não sei o que, tem uma churrasqueira e tal, ele liga, aí quando a gente, a gente não pode deixar de ter episódio, porque senão ele liga, bicho, maratonei, pô, cadê os episódios? Cadê, pô? É, então a gente tem que estar, né? Porque tem a turma que consome mesmo, assim. Virou também informação, entretenimento, né? Para essas pessoas. Um pouco dos bastidores da Divalcacia e Alagoana também. Do Brasil, né? Que a gente recebe gente do Brasil todo aqui. A nossa meta é, é poder receber mais, né? Pessoas que venham de outros lugares, é ir também até essas pessoas. A gente está recebendo aqui, por exemplo, Clayton, que é de Alagoas, mas está trabalhando em Sergipe, né? Impropriar. A gente recebeu quem aqui, mais de fora? Vinícius. O Vinícius, né? De onde o Vinícius? Foi um episódio que eu não vim apresentar. É difícil, porque eu não perguntei, é difícil saber de onde o Vinícius é, porque o Vinícius é, mestre no doutor pela universidade, não sei qual, que é no Minas, no Rio Grande do Sul, parece, e a outra já é em São Paulo, a outra no Rio, você não sabe de onde o cara é. Aí a semana passada eu comi um negócio que me fez mal, eu não tenho vesícula. Aí comi um macarrão chinês, que eu acho que tinha um óleo ali, alguma coisa, tipo um yakisoba, e me deu um azinho, um negócio ruim, e me roubou um pouco da minha força, sabe? Que rouba a força do cara, né? Aí eu fiquei sem força para vir apresentar, e pedi para uns amigos apresentarem, os meninos vieram apresentar aqui. Mas já veio aqui o Hamilton Bueno de Carvalho, o João Piropo, esse juiz federal, o Juan, que é procurador do INSS lá do Rio Grande do Norte, veio Hamilton, quem mais de fora? O candidato da presidência da UAB de Pernambuco. O Almir Reis de Pernambuco, Paulo Pimentel, quem? A Soraya. Soraya Maranhão é juiz aqui, mas é paraibana. Paraibana. vai vir a Luciana Fiala. Já viu a Fiala no Instagram? Não. Uma carioca que é juíza dessa violência doméstica. Ah, eu acho que já. E tem um documentário no Netflix, juízo. Sei, sei, sei. Pronto, ela vai gravar com a gente dia 6 do 9. É. A assessoria dela falou com a gente, opa, tudo bem, tem agenda aí para gravar com ela, ela vai estar em setembro aí. Se tem, vamos, a porta está aberta aqui para mostrar um pouco da história dela também, desse trabalho aí, né? E é interessante, ela foi invadida no Instagram dela. E foi? Foi, e a turma ficou pedindo dinheiro. E tipo, é um negócio meio tosco que você vê logo que é coisa de ladrão, né? Que os caras, do nada, vem a programação normal para quem acompanha a pessoa, né? Tá, aquilo, caixinha de perguntas, não sei o quê, dia a dia, pá, pá, podcasts, não sei o quê, aí de repente vem aquele golpe do PIX. PIX. É, deposita 400 e ganha mil, não sei o quê, é de ciclo, não era fiala. Aí eu já fui na assessora dela, disse, pô, cara, que merda, Ela disse, é, a gente está vendo aí, está tentando recuperar aí, tá, tá, e graças a Deus conseguiu com dois dias, aí ela conseguiu, aí fez até um vídeo falando sobre, sobre o caso. É, os caras estão danados fazendo isso, né? E quando não fica marcando a gente, esses caras dos betes, né? Eles marcam você? Sim, sim, sim. Pá, eu fiz um histórico também, reclamando, rapaz, cara, o negócio de apostar, fazer, chamar o juiz para fazer, é, publicidade de apostar, de jogo, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho, uma certa algeriza, a, a, a tudo que é, vou ver jogo. É, um negócio que, assim, aquilo não foi feito para o povo ganhar. Não. Só para perder. Não é aquilo que tem uma programação até, deixa o cara ganhar uma, duas, três, depois toma, né? E esses caras que marcam a gente, é porque, assim, quem tem, produz, às vezes você faz muito story, aí ele vai, faz um story dele, marca você, que é para ver se, às vezes, e geralmente é em horário, de pico do Instagram, que também é um horário, para você de pico, tipo, ou é meio-dia ou 18 horas, é um horário que você está almoçando, ou que você está se deslocando para o trabalho, então é aquele horário que, se aqui do ADVCast, a gente postar um story com você e lhe marcar, você, tá legal, você clica e reposta. Aí você vai no automático, para ver se você reposta eles, aí via de regra são, é, videozinhos com as mulheres, com cores, com não sei o que, para você que está ocupado, passando no automato, clicar ali no dele e repostar também, e a turma dizia, ó, esse cara está repostando, vamos ver, aí é danado, e tem uns que fazem uma tela grande, que você não consegue passar para o story seguinte, sem ficar clicando na imagem dele, aí você tem que esperar o story dele passar, ainda toma 15 segundos do seu tempo, Fideapeste. Eu não vejo história, não tenho condição mais de ver histórias, é, é, é coisa demais, sabe? Agora o feed eu vejo, e às vezes fica, acontece também, né, se patrocina demais, não sei o que, ou arrasta para cima. Arrasta para cima, tem de monte, na advocacia mesmo tem de monte. Eu acho melhor os vídeos, porque aqui, os feed, porque aqui, inclusive é o que eu vejo, né, os cortes, os rios, né? É, do pessoal que vem para cá, eu acho retado. É, vai ser massa, fazer uns rios aí com você também, vai ter muito, muito rios bacana aqui para a gente divulgar, e é, bom essa conversa aqui com você, cara, obrigado por ter vindo, aproveitei a cidade, dar uma volta aí, conhecer mais alguma coisa, você anda muito aqui, né? Ando, ando, venho direto, para a minha filha faz psicologia aqui, moro aqui, é, aí eu estou sempre aqui, estou aqui direto, agora porque, como eu me mudei agora para, para apropriar, tem poucos meses, eu andava menos aqui, estava, estava em patos, aí, mas agora, Arapiraca e Maceió virou uma ponte aérea quase, né? Muito bom. Rapidinho está por aqui. Aí é assim, as portas do ADVCast estão sempre abertas aqui para você, né? Espero que esse seja o primeiro episódio aí de alguns, você estando mais próximo aí, quando você quiser ver aí de novo, é só aterrissar nessa ponte aérea que a gente vai estar aqui. Certo. Na área. Vamos juntar vídeo, né? Juntar vídeo, fazer mais vídeo. Eu não sou produtor de conteúdo, pelo amor de Deus. Mas eu que agradeço, sabe? Esse convite. O André me chamou, e me falou, mandou um direct, né? Eu ainda estava conseguindo responder os directs, na época. Ainda bem. Foi. Aí passei o número do telefone, porque fica melhor, né? E aí, quando eu vi, disse, não vou, não consegui, porque na época estava naquela remoção toda, né? E agora estou de férias, estou de férias, a pessoa dizia, era para bailar, mas agradeço demais esse convite, porque eu acho que é, eu acho não, tenho certeza, é o primeiro podcast que eu estou participando. Ah, que honra, hein? É a primeira vez que eu estou vindo ao podcast para falar. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade de explicar mais e de dar a minha opinião a respeito dessa minha profissão, de esclarecer algumas coisas, de prestar a minha opinião e concordância com quem não entende que deve ser assim, né? Concordar, sim, respeitar a opinião contrária. dar também essa palavra de esperança para quem está no ramo dos concursos tentando, para os advogados que também querem, eu fui advogado, então eu sei, eu tive um sonho uma vez de ser um grande advogado, e aí fica para outras oportunidades de dizer o que foi que mudou nessa chave, inclusive falar um pouco também da minha experiência no concurso, mas hoje eu estou muito... Ah, mas se tu quiser falar agora, não tem hora para encerrar, não. Se tu quiser falar sobre essa... Vamos deixar para outro? Bora, pronto, já fica aí. É, porque aí o pessoal já fica, né? É, episódio 2. Arraja para cima. É, aqui é vida real. Porque esse meu trabalho, esse meu trabalho que eu levo como trabalho, escritor, né? Roteirizador, escritor, tudo eu estudei, eu leio livros, e tem toda uma técnica envolvida aí sobre os atos, sobre esses... Quando eu vou fazer um vídeo, eu separo tudo. Então, quem sabe, na próxima você vai estar aqui para você que quer estar querendo passar no concurso. A próxima oportunidade que eu vier aqui, eu vou falar como é esse mundo dos concursos. Ah, interessante. Foi a minha experiência no concurso. No segundo semestre de 2024, a segunda temporada, Cleide Ferreira. Ah, aqui não tem negócio de temporada, não. Aqui é direto, é pé embaixo, doutor. Vamos fazer, sim. Vamos fazer um falando sobre concurso. Interessante isso daí. Porque é a oportunidade que eu tenho de falar sobre algo que eu falo sem querer nada em troca. Como eu digo, né? Ela até tem uma história... O pessoal fica perguntando a você qual é o curso para fazer e você não tem nenhum. porque você... Eu disse, não, eu não quero vender curso. Eu não tenho tempo mais. Eu indico. Eu digo, olha, esse é bom. O cursinho bom é esse. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar o que foi que serviu para mim, eu falo. Eu acho que essa informação de grátis, né? É. Tem uma certa importância também para o pessoal que está aqui. É. E é isso. Eu agradeço demais, mais uma vez. Pô, foi bom demais, cara, você ter vindo aqui. Obrigado, André, por ter sido o nosso embaixador aí junto ao Cleiton. E as portas do ADVCast estão sempre abertas para você também. E é só chegar aí. A gente... Ó, vou para Maceió tal dia. Eu quero gravar tal dia. A gente grava. Beleza. Junto uma turma aqui para a gente falar sobre o concurso. Que o pessoal pede muito, né? É. Eu estou indo agora gravar. Vamos gravar sabe onde? Lá na... O FPE. Na Universidade Federal de Pernambuco. na Faculdade de Direito do Recife. Lá no... Com o pessoal do escritório Bevilacqua. Que é um grupo de estudantes tradicional que tem lá nessa Faculdade de Direito. E eles têm uma sala antiga, uma baita de uma mesona grande. Sabe? E os caras... Eu falei para os meninos que vou gravar com eles, com os acadêmicos. Que ali também está a cara do povo. Sabe? A Faculdade de Direito do Recife. Ela é um... Uma misturada, né? De gente do centro, com gente da periferia, com gente do bairro nobre. Com tudo. Ou seja, é o retrato do que é o nosso futuro sistema de justiça, né? E é muito... E os meninos são muito engajados lá. Até mandar um abraço aqui para o pessoal do escritório Bevilacqua, Bevilacqua, da UFPE. Em breve a gente está aí gravando com vocês. Talvez até quando esse vídeo for ao ar a gente já tem gravado. É. Faculdade lá. Segunda ou a primeira do Brasil? A primeira faculdade do Brasil. Brasil, é. A mais antiga do país. Quando o Ponte de Miranda não pude fazer matemática, porque não tinha outro lugar, ele foi para lá, né? Foi para lá? É. Ele queria fazer alguma coisa de ciência, matemática, física. É. Ainda bem que não fez. Mas é isso aí. É isso aí, Cleiton. Obrigado. Valeu. Valeu.